Bem-vindos todos aqui a essa sessão, mais essa sessão do curso. Esse curso, na verdade, é a retomada de um curso que foi feito, acho que faz uns 15 anos, na Secretaria da Prefeitura. Naquele tempo, acho que a Prefeitura... É, se faz uns 15 anos, acho que foi isso, foi na gestão da Marta. E aí o curso foi realizado no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. E eram praticamente as mesmas pessoas que estavam falando sobre esses mesmos temas. Então, me lembro que o Armando Boito falou de marxismo e política, a Lida Paulani falou de marxismo e economia, enfim, eu falei sobre marxismo e história, ou Marx e a história. Então, é gostoso retomar. Eu, infelizmente, não encontrei as minhas anotações naquela época, então preparei uma coisa diferente. E, por um lado, também é interessante... Seria interessante comparar as coisas lá daquela época e agora. Bom, esse é um tema, Marx e a história... Obrigado, Caetano. Esse é um tema muito amplo, porque todos nós sabemos o quanto, para Marx, a história era algo fundamental. Marx disse, em certo momento, nos escritos dele, que só conhecemos uma ciência, a ciência da história. Então, aqui, essa frase é muito emblemática. Em primeiro lugar, a história é uma ciência, em segundo lugar, é a única ciência. Muito interessante isso. Ou seja, tudo mais, todos os outros ramos do conhecimento deveriam se referir à história e deveriam ser entendidos historicamente. Então, esse é um ponto-chave para começar. Só que Marx, de fato, não é nenhum inventor do nada, nenhum gênio da lâmpada, nenhum mágico que ficou tirando o coelho da cartola. Essa própria preocupação com a história era compartilhada, era comum no tempo dele. Aliás, de antes, bem antes. Algumas décadas, bem antes dele ter escrito esse texto. E é interessante, então, observar qual é o lugar, o crítico que Marx desempenha nessa consideração histórica da época. Então, a época em que ele vive, então, ali que ele escreve esses textos, é meados do século XIX. Já bem antes disso, praticamente um século antes, o interesse pela história havia crescido muito na Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, etc. Qual era o ponto aqui desse interesse pela história? Tem dois pontos importantes a serem destacados, já de imediato. Esse interesse do século XVIII, e que depois persiste no século XIX. Em primeiro lugar, eles vão escrever uma história que não é a história da providência divina. Existia o grande historiador do final do século XVII, Bossuet, que era, inclusive, um religioso católico. E Bossuet, justamente, escreve uma história mostrando que todas as guerras, todas as calamidades, ou mesmo as coisas boas também, tudo isso aconteceu por desígnio de Deus. Então, tudo isso tinha um lugar dentro da obra de Deus e da providência divina. E esse tipo de historiografia persiste durante todo o começo do século XVIII, em função, inclusive, das tensões religiosas da época. Quer dizer, a gente tem aqui, no século XVIII, uma... vamos dizer assim, a Europa está marcada ainda pelas lutas de religião que começaram no século XVI, com a reforma protestante, e aí as lutas de religião se espalham durante o final do século XVI e durante todo o século XVII. Na França, por exemplo, inicialmente, eles reprimem os protestantes, depois, durante o século XVII, eles chegam a publicar um édito, o édito de Nantes, da cidade de Nantes, onde o protestantismo é aceito, e, finalmente, esse édito de Nantes, lá pelo fim do século XVII, é revogado. E, portanto, recomeça a perseguição aos protestantes, e a França se assume como um bastião católico. É nesse sentido que essas interpretações todas, como as de Bossier, têm uma força política muito grande. Não é simplesmente uma visão do mundo, religiosa, como se a religião fosse algo descontextualizado. Ela está num contexto político muito forte. Quando, então, em meados do século XVIII, pessoas francesas como Voltaire começam a escrever uma história que não é a história de Bossier, que não é a história da providência divina, isso é um marco fundamental. A história acontece por questões humanas. E não tem, e aí até o Voltaire calca um pouco, força um pouco aqui, a história não tem direção pré-determinada. A história não tem um telos, não tem uma providência, não tem um desígnio por trás dela. As coisas vão acontecendo quase que por acaso. Essa ideia de história também aparece em outros historiadores, no caso da Inglaterra tem que se destacar, por exemplo, a figura de Hume, David Hume, que também foi mais conhecido até como filósofo, mais conhecido também como economista, foi o cara que pensou antes do Adam Smith e ensinou para o Smith, de quem ele era professor e amigo, ele ensinou para o Smith que os mercados mundiais se autorregulam se for deixado o câmbio livre. Uma ideia interessante, que persegue como um fantasma o mundo capitalista até hoje. A gente está vendo agora essa história na Turquia, e tal, todo mundo nos mercados nervosinhos, porque o câmbio isso e o câmbio aquilo, e aqui controla, o câmbio é livre, o câmbio não é... Pois é, tudo isso aí começa com a discussão lá desse David Hume. E, além disso, ele foi um grande historiador. Ele que começa a elaborar um critério rigoroso para verificar a autenticidade dos documentos históricos, das fontes históricas. Até então, não havia um critério. As pessoas pegavam textos antigos e diziam, eles estão dizendo aquilo que aconteceu. Havia um debate em relação à Bíblia, inclusive. Isso que está escrito na Bíblia, aconteceu assim ou é tudo uma metáfora? Esse era mais um dos debates religiosos. O que o Hume mostra é um critério, um critério de verificação de quais textos que são autênticos e quais que não são. Ele, por exemplo, é o cara que, quando escreve a história da Inglaterra, ele escreve uma história monumental da Inglaterra desde o tempo dos romanos até o presente dele, ele descobre que, por exemplo, o rei Arthur não existiu. Não existiu como figura de carne e osso. Claro, existiu só nas lendas e sagas, mas não existiu como figura de carne e osso. Porque, até então, até 1760, mais ou menos, as pessoas acreditavam que lá o rei Arthur era um rei que existiu na Inglaterra no século VI, VII, por ali, que era casado com a rainha Guinevere, que apareceu lá o francês malandro, lá o Céu Lancelot de Dulac, que eles estavam todos envolvidos na busca do Santo Graal, e tudo isso era verdade. E o Hume, então, vem com um conceito de verdade iluminista. E aí nós temos a época do iluminismo, francês, inglês, e, posteriormente, essa ideia das luzes se espalha, vai para a Alemanha, para a Itália, para a Espanha, para Portugal. Pois, então, esse movimento todo de crítica da história religiosa é um momento crucial aqui desse movimento histórico do século XVIII. Além disso, tem um outro fator que vai influir muito, que é a Revolução Francesa. Se as pessoas já estavam percebendo, durante o século XVIII, em função, por exemplo, das revoluções inglesas do século XVII e outras coisas mais, que os acontecimentos humanos não só não tinham a ver com a providência divina, eles estavam nas mãos humanas, agora a Revolução Francesa vai consolidar essa imagem. Evidentemente que a Revolução Francesa não foi obra do desígnio divino. Ninguém nunca pensou isso. A Revolução Francesa marcava um momento em que os seres humanos, em que as pessoas podiam tomar a história nas suas mãos. Então, a história muda não só, o conceito de história muda não só como coisa escrita, mas também como coisa vivida, como um fazer, um fazer político. O destino está nas mãos das pessoas, está nas mãos dos homens. Elas é que fazem o seu destino. histórico, político, econômico, e também escrevem, depois, em função desse destino. Além desse... Quer dizer, esse horizonte todo vai ser retomado por um filósofo do começo do século XIX, ele nasce no século XVIII ainda, mas a obra dele ele escreve no começo do século XIX, que é o Hegel. E o interessante aqui no Hegel é que ele já enxerga a história como sendo crucial para pensar tudo, inclusive a filosofia. A própria filosofia do Hegel é uma filosofia histórica, no sentido não de que o Hegel imagina que ela é datada historicamente, isso também, mas isso é o de menos, mas a própria ideia de que existe uma temporalidade dos conceitos, mas não uma temporalidade histórica, simplesmente, mais que isso, os conceitos, eles se relacionam uns com os outros, eles se anulam, se completam, se superam. A própria ideia de causa, efeito, por exemplo, dois conceitos-chave para o conhecimento humano, mas a causa também é um efeito, o efeito também é causa, é de outra causa, e eles se relacionam, e, portanto, uma causa fixa, um efeito fixo não existe. A mesma coisa, a qualidade, a quantidade, a qualidade é um conceito, mas ele se relaciona ao conceito de quantidade, e a quantidade também, todos os conceitos são interrelacionados, e todos eles se completam, se anulam, e tem uma evolução própria, e com isso existe a marcação aqui de uma espécie de tempo, de tempo lógico, que tem a ver também com o tempo histórico, porque, para o Hegel, o tempo histórico é um tempo que se desdobra também logicamente. Então, existe uma lógica do tempo, e é isso que o historiador tem que perceber. Essa lógica do tempo, que é, ao mesmo tempo, desculpem, que é, simultaneamente, uma lógica interna da autodeterminação dos conceitos, dentro da lógica, e isso vai se refletir nos conceitos estéticos, nos conceitos científicos, nos conceitos religiosos, enfim, que o Hegel vai escrever sobre tudo isso, essa lógica interna em que os conceitos vão se opondo uns aos outros e vão se completando e vão se superando, Hegel chama de especulação ou, às vezes, de dialética. Então, esse diálogo, essa, na verdade, essa autonegação, essa negação recíproca dos conceitos, isso tem, os próprios conceitos, portanto, têm uma estrutura, digamos, da qual emerge uma temporalidade, um tempo em que o conceito dura, em que ele entra em crise, em que ele passa a outra coisa, e assim constantemente. Então, a filosofia do Hegel é intrinsecamente histórica, no sentido não de, simplesmente, como eu falei, de que ela tem a ver com uma época histórica, isso o Hegel também achava, que ele tem a ver com a emergência da sociedade burguesa, que, para o Hegel, é uma coisa maravilhosa, é o último grande patamar da história, mas ela é histórica no sentido de que ela tem dentro dela intrinsecamente uma historicidade. e esse vai ser um ponto-chave, uma historicidade. Quer dizer, existe uma matriz de produção do tempo, é isso que é a historicidade, dentro da própria filosofia e dentro de tudo que a filosofia vai pensar, e para Hegel a filosofia pensaria tudo. O campo da religião, que é um campo de experiência fundamental da época, o campo da estética, da arte, está se formando agora aqui a ideia de uma arte pura, porque até o século XVIII tudo era chamado de, quer dizer, mesmo os trabalhos manuais eram chamados de arte, o artesão. O artesão não é um Michelangelo, não precisa ser um grande pintor, um grande escultor, ele pode ser um artesãozinho mesmo, que é contratado para fazer o projeto de uma igreja, e aí ele faz o projeto, é um arquiteto, mas depois ele faz a decoração, ele pinta, ele faz as estátuas dos santos, ele faz tudo isso, ou ele é chamado para decorar a casa de um nobre, então ele faz os tapetes e cola na parede, ele faz o rodapé, pinta o teto, e isso tudo era arte. Ou então um sapateiro que faz um belo sapato para o senhor usar, isso é uma arte, é uma obra, tudo isso são as artes. É no século XVIII que, a partir do final do século XVIII que surge, que se separam esses dois campos. E o artesanato passa a ser uma coisa, mais vinculada à produção, e surgem as belas artes como algo separado das artes produtivas, vamos dizer assim. Isso tem a ver, claro, com o surgimento da industrialização, com a produção ser dominada pela máquina. Então, a máquina agora que está criando e produzindo, e ali não existe arte nenhuma. Existe, então, no caso, ciência. Então, no fundo, o Hegel está pensando esses conceitos todos, não tanto a industrialização naquele momento, mas ele está pensando o surgimento das artes, consideradas as artes finas, das grandes artes, as sete grandes artes, ou seis grandes artes, perdão, a sétima seria o cinema. que o Hegel não conheceu. Mas, enfim, das seis grandes artes, e etc., ele está pensando isso, ele está pensando a evolução da religião, que para ele tem uma evolução histórica, ele está pensando a própria filosofia como sendo histórica, então ele vai escrevendo esses livros. Ele escreve, então, um livro de história da filosofia, outro, por exemplo, de filosofia da história, em que ele vai mostrando o lugar de cada acontecimento, de cada povo, de cada época, dentro de um todo maior, que não é a providência divina, certamente, lá do século XVII, mas é uma lógica, uma lógica intrínseca ao humano, que tem a ver com Hegel, com a busca da liberdade. Cada grande fase da história é uma fase da luta do ser humano para alcançar a liberdade, porque isso seria, digamos, a essência do humano. Ou seja, a história, naquele momento, no começo do século XIX, já tinha penetrado tão profundamente as consciências, tem até autores, depois, no século XX, que vão falar da emergência da consciência histórica, a consciência da história. Ela tinha penetrado tão profundamente que até na filosofia de um Hegel, a filosofia já é pensada como sendo histórica, como não podendo não ser histórica. E, por isso, então, mesmo depois, os autores que são críticos de Hegel, eles têm que se posicionar em relação a essa questão. Dois desses críticos de Hegel, já na juventude, são Marx e Engels. E, justamente, eles vão criticar, nas suas primeiras grandes obras, vão criticar Hegel, mas vão criticar também os críticos de Hegel. E aí é o tema dos livros da Sagrada Família, da Ideologia Alemã, em que eles estão mostrando, o Engels e o Marx, eles estão mostrando que os críticos de Hegel ficavam, em certo sentido, aquém do Hegel. Porque eles estavam pensando os temas filosóficos, como a substância, a autoconsciência, o sujeito, etc., de uma maneira pré-hegeliana, ou seja, de uma maneira ahistórica, como se esses grandes conceitos tivessem validade universal. Então, nesse sentido, eles tentam superar Hegel, mas ficam aquém do Hegel. Eles não percebem, justamente, a importância plena desta ideia do sujeito ativo, do sujeito que tem a história na sua mão. Hegel tinha sido um grande entusiasta da Revolução Francesa, de 1789, justamente porque ali ele vê que, na luta pela liberdade, os seres humanos tomaram a história nas suas mãos, o seu destino nas suas mãos. Não na mão de um deus, ou na mão de um rei, ou na mão de um poder, mas nas suas mãos. Se tornaram senhores. Portanto, isso é o sujeito, o conceito hegeliano de sujeito. Sujeito é o senhor da sua história, o senhor do seu destino. Ele não está na mão de outro, ele está na mão dele. Então, esses filósofos perdem, justamente, essa ideia do sujeito que se determina, que se põe no mundo, que se define, que define o seu sentido, o seu destino. Eles perdem essa ideia numa coisa contemplativa, numa crítica que se pretende materialista, mas que é, na verdade, contemplativa e não ativa. E, por isso, o sentido todo dessas primeiras obras do Marx e do Engels, na década de 40, A Sagrada Família, A Ideologia Alemã, etc., é um chamado à ação. Ou seja, em vez de ficar querendo resolver os problemas humanos através de uma discussão filosófica, então, tipo, as pessoas estão passando fome e digo, ora, vou resolver esse problema. O que é o ser? O que é o ser que se coloca como não ser do virado? Desculpe, os caras estão passando fome. Então, Marx se refere, a um certo momento, na Ideologia Alemã, à crise da praga das batatas na Irlanda. Quer dizer, na Irlanda, é um país já dominado pelos ingleses, mantido já fazia séculos na dominação e na miséria. Ainda por cima, aparece uma praga nas batatas, que é o alimento fundamental dos pobres. Aliás, por isso que a batata foi levada da América para a Europa, para alimentar os pobres. E eles, então, acontece que tem uma praga e as pessoas simplesmente morrem de fome e querem mosca. Aí tem uma imigração em massa também dos irlandeses, começa uma imigração em massa para a América. E tudo isso vai ser pensado e resolvido como? Pelo Feuerbach, pelo Bruno Bauer, pelo Max Stirner. Como é que eles vão pensar? Ah, é o sujeito que se põe a si como não se da efervescência, do não ser, do ver a ser. Desculpa, amigo, desculpa. Os caras estão passando fome. O que os caras que estão passando fome têm que fazer? Eles têm que mudar as condições sociais e históricas que botaram eles nessa situação em que eles estão passando fome. Então, eles têm que tomar a história nas suas mãos e não ficar fazendo uma discussão filosófica. Então, esse é um sentido fundamental da crítica do Marx e do Engels a esse dito materialismo que, na verdade, era muito mais idealista do que o próprio Hegel. E retomar, justamente, essa questão da dialética como a dialética do sujeito que se autodetermina no mundo. Dialética porque ele vai, evidentemente, no esforço da sua autodeterminação, liberar aspectos contraditórios da sua existência, que vão, as ações vão ser ambíguas muitas vezes, essa ambiguidade vai se voltar contra a própria ação e isso vai fazer parte do processo todo da ação. Então, é preciso retomar essa lição da dialética, mas pensar a dialética em termos materialistas. E esse ponto da juventude do Marx e do Engels vai definir o projeto filosófico de uma certa maneira deles, ou o projeto de saber deles até o fim da vida. Então, já temos uma primeira questão da importância da história para eles. A história como o sujeito histórico que vai tomar o seu destino nas mãos. Esse pensamento, então, do Marx e do Engels vai ser destrinchado, exposto, pela primeira vez num livro que, infelizmente, eles decidiram não publicar, que é A Ideologia Alemã. Esse livro era um acerto de contas com os hegelianos ou críticos de Hegel para quem eles estavam criticando, como eu citei esses três, o Feuerbach, o Bruno Bauer e o Max Stirner. É um acerto de contas com o ambiente filosófico alemão no qual o Marx e o Engels haviam vivido. O Marx justamente tinha frequentado os grupos, conhecia pessoalmente todos esses caras, ele tinha frequentado os grupos de discussão alemãs no final dos anos 30, início dos anos 40, em que estavam presentes todos eles. Uma vez, um amigo me contou que leu uma biografia, eu não li, portanto, vou aqui falar de segunda mão, mas é, portanto, não é autorizado, mas ele me contou que o Marx estava andando um dia em Londres e encontrou um desses caras aí, desses, e o cara disse, poxa, Carlos, quanto tempo e tal, foram tomar uma cerveja e tal, num bar ali, e o cara disse, escuta, por que você era tão agressivo comigo? Tipo, meu, você acabou com os meus escritos, com as coisas, para que isso, tanta agressividade? E o cara mesmo não entendia essa importância que o Marx e o Engels davam a essa crítica que eles fizeram na juventude. Mas a importância tem a ver com o fato de que era uma maneira contundente de apresentar uma nova ideia, uma ideia completamente distinta da que vinha sendo elaborada desde então, que era essa ideia da história vista de um ponto de vista materialista. Dialético, mas não dialético como Hegel, não na dialética hegeliana, uma dialética que não tinha a ver com uma lógica pré-estabelecida, algo que necessariamente tinha que acontecer daquela maneira e que era possível fazer deduções, previsões, então, de certa forma, do que ia acontecer em função do que estava acontecendo e do que tinha acontecido. Não dá para fazer previsões, pelo menos não absolutas, quanto a isso. Então, o primeiro ponto da discussão do Marx e do Engels, que o significado de materialismo tem a ver com essa crítica do telos. Telos é uma palavra grega que quer dizer finalidade. Então, teleologia, esse palavrão, quer dizer o estudo das finalidades, mas não nas finalidades individuais, que isso ninguém nega, e sim das finalidades coletivas, que exista uma grande finalidade na história sendo tramada por trás dos próprios agentes históricos. Que existem finalidades individuais, como eu falei, ninguém nega, a pessoa quer, depois, vou sair daqui, vou encontrar um amigo, e tal. Isso é uma finalidade individual, porque eu quero conversar com ele, porque a gente tem que acertar uma coisa, pronto. Ou então, existem finalidades coletivas, um grupo social que tem como finalidade fazer tal coisa, então se reúne em uma associação, em um sindicato, é uma finalidade coletiva. Ou então, finalidades coletivas, inclusive, em um nível maior, de um governo, de uma coisa assim, existe, claro, tudo isso. Mas, para além disso, o Hegel tinha imaginado, e outros autores do passado também, que existia uma grande finalidade histórica, no caso do Hegel, era a luta pela liberdade, que os agentes históricos, inclusive, muitas vezes, desconheciam, e sem saber, eles estavam fazendo isso acontecer. Então, essa é uma grande meta, uma grande finalidade para a história, um telos. Então, em primeiro lugar, o Marx e o Engels vão dizer que não existe isso. A história não caminha necessariamente para um telos, e, portanto, não existe aqui, do ponto de vista do Marx e do Engels, determinismo. um determinismo histórico. Determinadamente, as coisas têm que chegar a um certo termo. A palavra determinação, justamente, determinismo é quase um pleonasmo, porque determinação já tem isso, tem a ver com determinação, terminação, com fim, com um termo. Então, uma especificação de onde vai se chegar. A mesma coisa, a palavra definição, tem a ver com fim, definis. Então, pois é. Então, não existe isso. Mais tarde, o Marx vai falar um pouco diferente, a gente vai ver mais para frente, quando ele escrever O Capital. Um segundo sentido importante do materialismo, já desta época, da ideologia alemã, que é 1845, ou A Sagrada Família, que é um livro que, então, foi escrito um pouco antes, Um segundo sentido é contra essa ideia de espírito, lá que o Hegel havia pensado, o espírito dos povos. Cada povo, o Hegel diz, teria um espírito, ou seja, uma espécie de caráter, mas um caráter que aparece dentro do povo como um germe, como uma semente de uma planta. E a gente, então, a história de um povo seria quando se planta aquela semente e dali nasce a planta. Digamos que eu planto uma semente de laranja e nasce uma laranjeira. A história seriam as etapas do nascimento e da evolução dessa laranjeira e toda a laranjeira estaria contida na semente, na laranja. Isso é o espírito, é o caráter. E, ao mesmo tempo, o espírito é o próprio movimento pelo qual as etapas da formação da laranjeira vão se desdobrando. Dialeticamente. E o que seria esse espírito? O espírito aparece para o Hegel nas manifestações religiosas, artísticas, jurídicas, os códigos de direito, também nas manifestações materiais, quando as pessoas constroem, por exemplo, uma igreja que tem a ver com a realização de um ideal religioso. Ou quando as pessoas constroem, por exemplo, um prédio qualquer que tem a ver com a manifestação de um sentido estético daquele povo. Então, a história vai ser a realização desse espírito. E o espírito é, no fundo, aquilo que estava sendo chamado já na época, mas que depois, mais tarde, o termo se consolida, de cultura. Já a palavra cultura estava surgindo na época, no século XVIII. E ela vai se consolidando ao longo do século XIX, depois do século XX. Então, esse é o terreno. Mas, justamente, o ponto do Marx e do Engels é dizer que esse terreno não está solto. O terreno da cultura não está solto no espaço. Ele está relacionado com os outros determinantes da própria existência humana. Eu vou voltar a isso também daqui a um minuto. Só queria falar um terceiro ponto importante da crítica do Marx e do Engels ao Hegel e a historiografia em geral da época. Por exemplo, eu falei do Hegel, mas não falei também, só um parênteses rápido, de um grupo de historiadores do começo do século XIX, mais ou menos, então, contemporâneo ao Hegel e depois contemporâneo ao Marx, que estão escrevendo a história como ciência. Baseados nas ideias do David Hume, dos critérios para saber se um documento, uma fonte histórica é autêntica ou não, eles estavam desenvolvendo isso e transformando isso naquilo que eles chamavam de uma escrita científica da história, história como ciência. Então, um dos principais, ou talvez o grande nome desse movimento aí do século XIX é um alemão chamado Ranke, R-A-N-K-E, Ranke. Ele foi professor depois de um monte de outros historiadores alemães, muitos franceses foram estudar, os maiores historiadores franceses foram, do final do século XIX, foram estudar com Ranke na Alemanha. Ele virou o grande historiador oficial da Alemanha e depois, justo no tempo de vida dele, a Alemanha se unifica, em 1870. Ele vira praticamente o historiador da unidade alemã, o historiador dos povos. E como é que é a história escrita pelo Ranke? E, de certa maneira, também a filosofia da história do Hegel, ela estava baseada nas ideias, na ideia de que as grandes rupturas históricas eram feitas pelos heróis, pelos gênios. Isso tem a ver com uma coisa romântica, a estética do gênio que se cria no começo do século XIX, finzinho do século XVIII, início do XIX, do grande gênio. Até hoje, tinha uma coleção da Bricultural de Pintura que era Os Gênios da Pintura. Não sei se vai... Isso a gente encontra ainda em Sebo. E é uma coleção muito bonita. Foi a primeira vez que a gente teve no Brasil, eu acho, a reprodução daqueles quadros famosos, dos italianos, franceses e companhia limitada. Os Gênios. Então, Gênio tem a ver justamente com o gênio da lâmpada. É uma palavra árabe que tem a ver com os espíritos que vagavam pelo deserto. Deserto da Arábia, deserto do Saara. Os caras... O terror dos beduínos ao cruzar era topar com um gênio desses. Ou seja, era um... Aquilo que os gregos antigamente chamavam de daimon. Era um espírito que geralmente era maligno. Ou, pelo menos, era fazer uma pirraça. Essa ideia de que existem esses espíritos soltos. Então, essa palavra foi retomada depois na Europa. e, para os românticos, ela vira a designação desses grandes indivíduos criadores que estão na origem dos grandes acontecimentos históricos. Também, outra coisa que eles estão pensando, quer dizer, esses grandes indivíduos são gênios. No sentido mesmo de uma criação mística. De onde vem isso? Não se sabe. Não dá para explicar. Por que Picasso é um gênio? Ninguém sabe explicar. Mas, de repente, ele é um gênio. E não dá para explicar. Etc. Ou, então, eles são chamados de heróis. O Hegel adora essa palavra. Ele não usa tanto a palavra gênio. O Hegel adora a palavra herói, que é uma palavra do grega. O herói é o semideus. O herói é aquele cara que geralmente tem um pai, Deus, e uma mãe, mortal. A dobradinha, geralmente, para os gregos era essa. Para os romanos também. Um deus dava uma voltinha pela terra, se apaixonava por uma mulher, transava com ela, e ela tinha filhos. E os filhos eram uma mistura de homens com deuses. Então, de modo geral, as deusas não transavam com os homens mortais. Mas os deuses, sim, transavam com as mulheres mortais. Isso é uma metáfora, talvez, do povo vencedor, daquelas coisas antigas. Mas eu acho que não tem... As deusas, às vezes, elas tinham um amorzinho platônico por algum mortal. Protegiam o cara e tal, mas era platônico só. Já os deuses, não. Eles iam lá e transavam mesmo e tinham filhos. Roma, por exemplo, foi fundada... Vejam só o mito de Roma. Roma foi fundada por semideuses, por heróis. Rômulo e Remo. Na verdade, por Rômulo. Remo foi morto no processo. Mas quem era Rômulo? Rômulo era filho do deus Marte, da guerra. Vejam, Roma não brincava em serviço. Não era um deus qualquer. Não era Eros, o deus do amor. Não, não. Era Marte, o deus da guerra. E uma mulher mortal, que era, por acaso, a princesa Sílvia, que era a princesa de Troia. Quando Troia é derrotada, o pai dela, Enéas, foge com os filhos, com a filha Sílvia, e vão para a Itália. Essa é a mitologia. Chegando na Itália, a princesa Sílvia está passeando pelos bosques, quando o deus Marte também está passeando pelos bosques, encontra com ela, eles se apaixonam, transam, ela fica grávida e surge dali os gêmeos, nascem dali os gêmeos, Rômulo e Remo. Então, é isso. E o Hegel considera, portanto, que os grandes homens da história, ele cita Júlio César, ele cita Alexandre Magno, ele cita Napoleão, que é o tempo dele, esses caras são heróis, porque eles têm uma dupla natureza. Claro que eles têm uma natureza humana, o Hegel sabe, mas eles têm também uma natureza divina, universal. Eles estão nessa confluência de serem, digamos, mortais e imortais. A obra deles vai permanecer historicamente, mesmo que derrotada na época, ela aparece depois. A verdade fica. Esse é um conceito fundamental para o Hegel. Ora, voltando para a ideologia alemã, nada disso. A história não é feita por heróis, até porque podem surgir caras decisivos. Existe um Napoleão Bonaparte, mas dentro de quais circunstâncias históricas? É aquilo que o Marx vai escrever alguns anos depois, no começo, na primeira página do 18 de Brumário, um livro famosíssimo, que é escrito em 1852. O Marx escreve nesse livro, a famosa frase, os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, e sim dentro de condições históricas. determinadas. Então, para entender, mesmo a atuação de um presidente, de um rei, de um reformador religioso, de um grande artista que vai propor uma nova estética, e uma coisa assim, tem que se entender dentro das condições todas, dentro das quais aquilo foi possível, e talvez aquilo tenha sido necessário. mas são as condições todas, o conjunto de condições, que passam, inclusive, pela coisa mais ínfima e mais rélis que o Hegel desprezava, que era o comércio, a produção de, a plantação de batata, a distribuição de batata para as pessoas comerem. Que coisa mais profana! Ora, um Hegel, falando de Napoleão, ia começar a falar de batata? Claro que não. Isso, para ele, até menciona aqui, ali, a economia. Ele leu os economistas, leu o Smith, leu o Ricardo, ele conhecia essa coisa. Mas, para ele, aquilo era uma outra questão. Para ele, era uma discussão jurídica, política. Para ele, os economistas faziam uma discussão que ele aproveitava no sentido político. O que é o Estado? O que é o Estado burguês? Por que a propriedade privada é o centro do ser humano? E aqui já aparece um tema que, justamente na época da ideologia alemã, o Marx e o Engels estão, vamos dizer assim, revolucionando o tema da propriedade privada. Claro, eles não fazem isso sozinhos. Eles estão em um ambiente socialista francês. Justamente em 1945, eles tinham ido para a França. Lá eles conheceram vários socialistas importantes, inclusive, especialmente, o Proudhon. E o Marx adorou o Proudhon, ao contrário do que mostra o filme do Raul Peck, que é bonitinho, um filme hollywoodiano, bonitinho, recomendo, que é gostosinho de ver aquela coisa e tal. Mas tem vários probleminhas. O problema principal do filme, na minha opinião, é que o Marx aparece como um cara pronto. Ou seja, o filme começa em 1944 e acaba em 1948, o jovem Marx, do Raul Peck. Desde 1944, o Marx já sabia tudo. Quer dizer, não se entende como é que ele não sentou e escreveu o Capital e a obra toda, etc. Pois, gente, em 1944 ele sabia tudo. Coisa que não é verdade. O bonito no filme teria sido fazer uma outra coisa, mostrar as descobertas, mostrar o Marx vindo a ser, vamos dizer assim, como todos os seres humanos são. Vamos mudando de ideia. Marx chega na França como um sufragista radical. Ele saiu da Alemanha em 1943, expulso, etc., pela atuação política dele, achando que, se o sufragio fosse estendido a todas as pessoas, e não só aos homens ricos, mas também a todas as pessoas, é claro que as pessoas pobres, etc., iam votar pelos seus interesses, e, portanto, o mundo ia mudar. O Marx descobre que isso não é assim, em parte pela experiência dele de 1943, e tem o famoso episódio do roubo de lenha. O Marx percebe, com essa questão do roubo de lenha, que a propriedade privada é algo que se constitui historicamente, que, antes do mundo burguês, as formas de propriedade eram diferentes, existia a propriedade feudal, que está por trás da ideia do roubo, entre aspas, de lenha. Depois a gente pode falar disso. Outras formas de propriedade no mundo asiático, no mundo africano, no mundo americano. O Marx vai morrer estudando justamente isso. Em 1880, 81, Marx estava lendo antropólogos norte-americanos que estavam falando de tribos indígenas dos Estados Unidos. E o Marx estava ávido lendo essas coisas todas, porque ele estava querendo descobrir justamente essas várias formas, esses vários modos de vida no mundo, que o capital veio e destruiu. Então, não são os gênios ou os heróis que fazem a história, quem faz a história são todas as pessoas. São as condições históricas que são produzidas e reproduzidas anonimamente por todos nós. Quem faz a história não é o espírito, não é o espírito que é o tema. E aí entra em uma questão fundamental da ideologia alemã, que é a questão muito debatida da consciência. Eu quero tocar em alguns pontos aqui, detalhar um pouquinho isso da ideologia alemã. Por isso, até trouxe o livro aqui para pegar alguns pedacinhos dele. Deixa eu ver uma coisa. Um primeiro ponto importante para a gente destacar é que, bom, então, não é o espírito que é o tema, não é o espírito que é a substância da história, que é o substrato onde a história acontece. A história acontece também aí, mas não numa ideia de uma cultura desgarrada, e sim num conjunto de elementos em que entra esse aspecto mais prosaico da vida, da produção, dos meios de existência, etc. Mas do que o Marx está falando aqui? Isso é confundido muitas vezes com a tese de economicismo. Marx estaria dizendo que, por trás de tudo, está a economia. Ele não está falando da economia nesse sentido. Ele usa outra expressão. Praticamente, quando aparece a palavra economia, é quando ele está se referindo aos economistas. Mas ele usa a palavra modo de vida. Exatamente essa palavra, expressão, modo de vida. E o modo de vida abrange esse conjunto de coisas. Abrange, em primeiro lugar, a maneira como as pessoas, as sociedades se organizam para garantir a sua subsistência. Porque, como ele diz, não dá para ver cultura se as pessoas morrerem de fome. Aí, quando todo mundo morre, está todo mundo morto. E não tem cultura. A cultura acaba. Para haver cultura, para haver produção artística, religiosa, espiritual, é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas estejam vivas. E garantam, não só que estão vivas hoje, mas vivas amanhã, depois da manhã, daqui a alguns anos, que os filhos da gente estejam vivos, os netos, e assim gerações e gerações vivos. Então, esse é um ponto fundamental que não pode ser esquecido, que não pode ser considerado o menor ou prosaico. que é como é que nós vamos garantir a nossa existência. É por isso que, no século XX, na década de 50 e 60, agora do século XX, aquele grande filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, falou do marxismo, se declarou marxista, e falou do marxismo como a grande filosofia do nosso tempo. Mas o Sartre, todo mundo sabe, que ele foi o elaborador de uma filosofia existencialista. Ele lança, inclusive, a ideia do existencialismo, que não é só dele, mas também, falando em meios de subsistência, que a água é a primeira de todos. o ponto que o Sartre encontra, o gancho que ele encontra do pensamento dele com o do Marx, é isso. É essa questão, que o Marx é também, de acordo com o Sartre, um filósofo da existência. Porque ele pensa, em primeiro lugar, que o ser humano tem que existir. depois o ser humano vai ver o que ele vai ser. Aí depois vem a essência. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. São aqueles versos lá do Fernando Pessoa. Então, antes de saber o que sou, o que não sei o que serei, o cara tem que ser. Ou seja, ele tem que existir fisicamente no mundo e não existir individualmente, existir socialmente. Quem somos nós, socialmente? Quem somos nós, indivíduos, dentro de uma sociedade complexa, para garantir a nossa subsistência? Todos nós, quando sairmos daqui depois, vamos almoçar. Mas alguém plantou a comida? Alguém tirou o ovo da galinha? Ninguém mais tem galinha no quintal? Ninguém mais plantou nada porque a gente vive em apartamento, em uma cidade de asfalto? Ninguém mais... Ou seja, a gente vai comprar tudo e todos nós dependemos uns dos outros. Para tudo. Absolutamente para tudo. Então, a nossa existência é garantida não como indivíduo, e sim como sociedade. e esse é o primeiro ponto-chave. E isso não é só no mundo complexo que nós vivemos. Mesmo em sociedades menores, com menos gente, também existe uma divisão do trabalho. E isso vai ser um conceito-chave da ideologia alemã e de toda a obra do Marx. A divisão do trabalho. Não foi o Marx que inventou isso. Foi o Adam Smith. Mas o Adam Smith enxergava a divisão do trabalho num sentido técnico e econômico. E o Marx percebe a dimensão social da divisão do trabalho. A divisão do trabalho não é só divisão de tarefas dentro de uma manufatura, como o Adam Smith pensa. A divisão do trabalho, ou a divisão em geral, é de toda a existência humana. Marx diz, na ideologia alemã, a primeira forma de divisão do trabalho acontece no ato sexual, o homem e a mulher, para a procriação. A primeira forma é a procriação. A mulher faz uma coisa, o homem faz outra. E aí, juntos, eles geram filhos. E esse é um ponto-chave. E isso é um ponto revolucionário. Vocês imaginem que o Marx e o Engels estão escrevendo em 1845. Quer dizer, logo depois, falar de sexo assim, era tabu. Logo depois, ainda mais, ainda na época da aristocracia, do século XVII, XVIII, não era tanto. Mas, quando a burguesia domina, a burguesia é muito conservadora sempre. Quando ela domina, a partir do fim do século XVIII, durante todo o XIX, as pessoas ficam incrivelmente conservadoras do ponto de vista sexual. Todo o final, toda a segunda metade do século XIX, por exemplo, é chamado de Era Vitoriana, por causa da Rainha Vitória da Inglaterra. A Rainha Vitória da Inglaterra, ela tinha se casado com um príncipe alemão, porque ela era muito apaixonada, e ele morreu um moço. E ela ficou viúva o resto da vida. Então, como ela não fazia mais sexo, eu acho que ela proibia os outros de fazerem também. Queria proibir que os outros fizessem. E essa moral completamente austera, ela impregna. Pois imagine o Marx e o Engels falarem de sexo, filhos, procriação, de uma maneira aberta também. Aberta. Isso era muito revolucionário para a época. Muito. e mesmo durante boa parte do século XX, não era mais vitoriano, mas continuava sendo bem conservador. Eu digo que até a década de 60, o mundo capitalista, baseado naquelas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, tem um surto muito forte, baseado naquela ideia norte-americana da happy family. Imaginem que o termo que se usa nos livros de economia ingleses e americanos até hoje, americanos, basicamente de língua inglesa, até hoje o termo que eles usam é household. Household. Quer dizer, é a unidade familiar, o lar. É o provedor da casa, literalmente, seria isso. Hold, nesse caso, é prover, é sustentar. Quem é que sustenta a casa? Ora, quem é o macho alfa? Mas isso é um conceito grego. Que o Aristóteles estivesse falando do oikos, tudo bem. Que os romanos estivessem falando do domus? Tudo bem. Mas falar no século XXI de household, cara, vai olhar para a sociedade, vai olhar para os caras que estão se separando toda hora de um número de divórcios enormes, os filhos se ajeitando já com 14, 15 anos, saindo pelo mundo se ajeitando. Household, o que é? É a família americana que se reúne comendo sucrilho de manhã, e aí o papai vai para o trabalho, a mamãe leva os filhos de carro para a escola, porque tem que ir de carro, as cidades são gigantes, aquela coisa, aquele modelo da happy family que os americanos venderam a partir dos anos 50. Bom, quer dizer, as coisas que o Marx e o Engels escrevem 100 anos antes, ou mais, 120 anos antes, são revolucionárias até naquela época. Só nos anos 60, 70 que as coisas começam a mudar, do século XX, é que as coisas começam a mudar. Faz pouco tempo. É que a história, ela cria, o capitalismo cria mecanismos de apagamento da memória, que são assustadores. Eu estou agora um pouco mais velho olhando para coisas, então, da época da ditadura militar aqui no Brasil, e do movimento chamado da redemocratização, e, de repente, essas coisas da repetição histórica e tudo isso são realmente assustadores. é assustador como as pessoas revivem as coisas sem se lembrar de nada, um apagamento completo da memória, e isso tem a ver com os esquemas do capitalismo. E isso é um ponto que o Marx e o Engels descrevem também na ideologia alemã, e está relacionado a isso, à consciência. Outro dos temas, então, quer dizer, o pessoal geralmente pensa, o Marx é economicista. Não, não é. Ele está falando dessa coisa mais ampla, que é o modo de vida, também faz parte do modo de vida aquilo que o Hegel chamava de espírito, ou que outros chamam de cultura. Faz parte. Não é só primeiro a economia, depois vem o resto. Não, é tudo junto. E é interessante de ver, então, aqui como o Marx e o Engels falam da consciência, da consciência social, histórica, eles colocam, eu vou citar aqui dessa edição da Boitempo, que eu não estou fazendo merchandising, é porque, de fato, essa edição é a edição que foi baseada na versão, até pouco tempo atrás, a mais recente da ideologia alemã. A versão, enfim, eu posso falar disso mais tarde, da melhor edição que foi feita da ideologia alemã. Então, ela foi feita essa tradução dali, e, por isso, então, é a melhor edição que a gente tem em língua portuguesa da ideologia alemã até hoje, pelo menos. Na página 34, ele examina essas condições todas, das condições de existência, e ele diz, depois de ter examinado esses momentos, descobrimos que o homem tem consciência. Mas essa também não é, desde o início, se consciência pura. O espírito sofre a maldição desde o início de estar contaminado, entre aspas, pela matéria, que se manifesta aqui com uma forma de camadas de ar em movimento, de sons, em suma, de linguagem. A linguagem é tão antiga quanto a consciência. A linguagem é a consciência real, prática, que existe para os outros homens, e que, portanto, também existe para mim mesmo. Quer dizer, então, a linguagem aqui é a forma com que as pessoas organizam o seu modo de vida. Dividem o trabalho, dividem as tarefas, dividem, enfim, as tarefas sociais, todas entre si, e se organizam em geral, se organizam politicamente, se organizam culturalmente, tudo isso em função da linguagem. Mas a linguagem é matéria. A linguagem, em primeiro lugar, fala. É o aparelho fonador humano, que é distinto e muito mais evoluído do que todos os outros animais. É camadas de ar em movimento, como ele diz aqui. E depois, registro na pedra, registro na madeira, registro em algum lugar para que aquilo fique. Mas tudo isso é material também. Registrar a fala na pedra, para que as gerações futuras possam ler. Essa é uma ideia antiga. Então, surge a escrita. Então, mas isso é mais material ainda? A pedra, aquilo que vai subsistir, é mais material ainda? Então, o meio todo é material. E, por fim, as próprias ideias, eles dizem, são produto, são produto como um produto qualquer. Então, vejam só o que é interessante aqui agora relacionando as ideias com a divisão do trabalho, ou melhor, com o surgimento das classes sociais. E esse é um ponto-chave para eles, desde o começo. Em vez de entender povos diferentes, o povo francês, o povo alemão, não, não, não. São classes. São as classes sociais que surgem da divisão do trabalho e da divisão dos instrumentos de trabalho. Alguns ficam com a terra, outros ficam sem terra. e vão ter que trabalhar. Enfim, como é que se dividem os instrumentos, os meios, os recursos? E aí surgem as classes que dominam e as classes que são dominadas. Então, vejam só o que diz aqui o Marx. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual. Claro. ou seja, também o espírito é produzido, as ideias são produzidas também. Depois ele vai dizer mais, um pouco mais abaixo. Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência. Ele está fazendo uma ironia. E por isso pensam. Na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão. Portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das ideias do seu tempo. É isso. Então, não é o espírito como se o espírito fosse uma coisa neutra, logicamente determinada. As ideias são resultado da dominação de uma classe pela outra, de algumas classes pela outra. São já ideias, como ele vai dizer, da dominação e elas são produzidas para ajudar a dominar e elas são distribuídas. Olha, interessante, como uma mercadoria. Ela é produzida e distribuída. Se nós formos pensar, cultura, eu tinha uma hora falado, por exemplo, quando eu falei das seis, sete artes, eu falei do cinema, que é chamada de a sétima arte. Pois é, o cinema é um caso muito claro. Ele é produzido como mercadoria e distribuído como mercadoria. E tem circuitos de distribuição que são absolutamente voltados para a pura lógica, primeiro, do lucro e, em segundo lugar, da ideologia da dominação. Filmes muito complicados, muito perigosos, nem passam. Hoje em dia, com a internet, a gente ainda tem acesso a alguma coisa, mas não fica, às vezes, sabendo. Se você ficar sabendo do link, até pode entrar e ter acesso a isso. Por isso que a internet pode ser uma coisa, uma ferramenta perigosa. A gente pode falar disso também mais para frente. De qualquer forma, os circuitos de distribuição de filmes são esses grandes circuitões aí que a gente tem acessíveis. De vez em quando, então, tem um festival de cinema alternativo e, durante um dia ou dois, aparece um filme que é diferente do cinemão mercadoria hollywoodiano. Mas tudo mais, não só isso, tudo mais, no campo das ideias são produzidas e distribuídas, no caso nosso, hoje em dia, nos circuitos do capital. São produzidas de modo capitalista. As ideias são produzidas. Então, o Marx fala, por exemplo, aqui, a seguir, da ideia, por exemplo, ele diz, durante o tempo em que a aristocracia dominou, dominaram os conceitos de honra, fidelidade, etc. Enquanto, durante o domínio da burguesia, dominam os conceitos de liberdade, igualdade, etc. Hoje em dia, é o que a gente mais ouve, ainda mais essas expressões. Igualdade não mais tanto. Igualdade de mercado, etc. Aí sim, livre cambismo, esses papos aí. Mas a gente ouve muito a liberdade, que o próprio Hegel tinha percebido a importância disso. Mas que liberdade é essa? A gente sabe que o Marx vai falar que a liberdade é a liberdade burguesa. É a liberdade dentro do capital. é a liberdade que eu tenho para sair de um emprego e pegar outro, quando tem emprego, é lógico. Quando tem emprego, eu tenho liberdade para sair de uma empresa que eu estou trabalhando e abrir outra. Que ótimo. Eu continuo sendo explorado. E o próprio capital gosta dessa liberdade, porque essa liberdade da mão de obra é, ao mesmo tempo, a liberdade do capital se deslocar de uma área para outra. o capital precisa se deslocar para continuamente produzir lucro, produzir mais e mais excedente, mais valia, mais lucro. Ele precisa, então, estar se deslocando no espaço, no tempo, e a mão de obra vai atrás. Então, essa é a liberdade burguesa. Assim como, no tempo da aristocracia, o domínio dos nobres era, por exemplo, honra, fidelidade, que eram as coisas da vassalagem, as estruturas feudais da vassalagem. O senhor, o suzerano, ele esperava que o seu vassalo atendesse, fosse fiel e atendesse ao chamado dele quando ele disse, vamos fazer uma guerra, chamava os seus vassalos e todos iam para a guerra. Então, era importante que os vassalos atendessem ao chamado. A fidelidade era uma estrutura importante. É isso. E a honra, onde tem honra hoje em dia? Para que honra? Até algumas gerações atrás, aqui no Brasil, aquela coisa patriarcal, as pessoas diziam, os grandes, não só os grandes fazendeiros, mas os fazendeiros em geral, os proprietários em geral, diziam que era uma vergonha assinar um contrato. Em vez de assinar o contrato, o cara dizia, é o fio do meu bigode. Estava lá. Vocês já ouviram essa expressão? O fio do bigode. O fio do bigode, o que é o fio do bigode? É o patriarca, que evidentemente é bigodudo, para os padrões da estética masculina do século XIX, tem um bigodão, ali também está a força patriarcal dele, no bigodão, então é o fio do bigode dele, ou seja, a macheza dele. Ele é patriarca, ele é proprietário, as coisas vão juntas. Ele é homem, é proprietário, então a palavra de honra dele basta. Mas por que ele não diz só a minha palavra de honra? Ele tira o fio do bigode, porque é que ali no bigode é que está a masculinidade e a propriedade privada dele, o patriarcado dele. Tudo isso, hoje em dia, nos faz rir. E se o cara dizer, eu tiro o fio do bigode, o advogado vem e diz, não senhor, o senhor não vai assinar um contrato, porque se o senhor não cumpriu, o senhor não vai para a cadeia, como qualquer pessoa. Que lindo isso, não é? Pois é, não é nada lindo, é simplesmente a mudança de dominação histórica. Aquele patriarcado foi cedando espaço com a industrialização, com os novos laços comerciais, foi cedando espaço para essa nova forma de vida, para esse novo modo de vida que é o modo burguês. Então, é nesse sentido que as ideias fazem parte desse modo de vida, que não são um apêndice que vem depois, mas não são também uma coisa autônoma que fica flutuando. Ela faz parte desse conjunto do qual a coisa mais prosaica, a existência, a divisão do trabalho, etc., está embutido. E tudo isso está presente ao mesmo tempo. E é esse o ponto. É sobre essa, dessa substância que deve se escrever a história. É sobre ela. Porque ela é que é histórica. Ela é que muda. E a matriz histórica aqui também, desde a ideologia alemã para o Marx, vai ser o jogo entre as grandes estruturas do modo de vida, que o Marx aqui chama ainda de formas de intercâmbio. Mais tarde, ele vai chamar de relações de produção. São as relações sociais, a estrutura das relações sociais. Por exemplo, a estrutura das relações sociais marcadas pela propriedade privada. A propriedade privada faz com que alguns tenham, outros não tenham, e se dá um conjunto de estruturas sociais aqui. dentro desse conjunto, dessa estrutura, se desenvolve toda uma forma de relacionamento das sociedades com a natureza, que esse é um ponto-chave do materialismo do Marx. A relação com a natureza, que foi desprezado pelos filósofos do espírito, porque a natureza é uma coisa prosaica, por isso que eles desprezavam essa coisa da plantação de batata. E o Marx está pensando a própria cultura como algo semelhante à plantação de batata. Então, essa natureza toda que está sendo pensada e repensada aqui pelo Marx e pelo Engels, ela está determinando, enfim, um quântum de produtividade do trabalho. Então, se um grupo consegue produzir mais ou menos mercadoria e fazer distribuir isso, como é que se dão as formas de organização para trabalhar, para se relacionar com a natureza? Isso o Marx e o Engels chamam aqui já de força produtiva. Então, existem esses dois âmbitos, esses dois aspectos. As relações de produção como uma coisa estrutural, como as condições dentro das quais pode acontecer uma dinâmica, uma passagem do tempo e as forças produtivas, que é a própria dinâmica. Então, o Marx e o Engels vão dizer, a história se dá mais ou menos assim, existe um conjunto de relações de produção dentro dos quais, ou a partir dos quais, é possível haver uma certa relação com a natureza, uma certa forma de organização social, um certo tipo de força produtiva. Essas forças produtivas se desenvolvem dentro dessas condições sociais. Até um ponto que essas condições, essas forças produtivas, vamos dizer assim, não cabem mais dentro dessas relações de produção. Ou seja, as relações de produção que antes formavam uma espécie de ambiente propício para o desenvolvimento dessas forças produtivas, passam a ser uma espécie de camisa de força que impede que as forças produtivas geradas pelas próprias relações de produção se desenvolvam mais. Então, dentro do feudalismo, por exemplo, um conjunto de relações de produção, mas ela desencadeou um desenvolvimento das forças produtivas que, em um certo momento, não coube mais dentro das relações de produção feudais. E, por isso, surgiram grupos sociais que acabaram, botaram um fim com o capitalismo, perdão, com o feudalismo e surgiu dali um novo modo de vida, um novo conjunto de relações sociais que, no caso, lá da Europa, foi o capitalismo, a sociedade burguesa. Então, esse vai ser um esquema geral, genérico, claro, em que o Marx e o Engels vão pensar essa dinâmica histórica. então, as relações de produção elas avançam até um certo ponto, elas permitem o avanço das forças produtivas, portanto, é uma coisa positiva, mas, a partir de um certo ponto, vira uma coisa negativa. Em vez de ajudar, as relações de produção atrapalham. Então, a ideia seria, hoje em dia, as relações de produção são marcadas pela propriedade privada, chega um ponto que a propriedade privada gera forças produtivas que, ao invés de poderem se desenvolver dentro da propriedade privada, ao contrário, entra um choque com a propriedade privada. A propriedade privada fica tentando se apropriar, colocar uma camisa de força dentro das forças produtivas que ela mesma criou, mas que se voltaram contra ela. Isso é o modo com que o Marx e o Engels estão vendo a dialética. Essa passagem do positivo para o negativo. Nesse sentido, retomando o Hegel em um outro sentido, em um outro patamar. O Hegel lá falando de jurismos e culturas, etc., e o Marx e o Engels falando do modo de vida como um todo. Então, existe uma dialética em que as coisas caminham positivamente, em um certo momento vira algo negativo, e aí surge uma mudança profunda, histórica, para recriar as condições de vida, para recriar as relações de produção que sejam compatíveis com as novas forças produtivas. Bom, esse estudo que o Marx e o Engels fazem na juventude marcou a obra de ambos até o fim. Marca também uma fase seguinte do pensamento do Marx, que é a crítica da economia política, que começa mais ou menos uns 10, 12 anos, é quando o Marx elabora mesmo esse projeto. Ele já vinha pensando em 1945 em escrever um livro sobre economia, criticando os economistas. Mas aí muitas coisas aconteceram na vida dele. E ele foi estudando aqui, um pouco, ali, etc. Ele acabou tendo que se exilar na Inglaterra, que foi o único país com o capitalismo forte, com a burguesia forte o suficiente para não ter mais medo dos revolucionários do continente europeu. Então, a Bélgica, ele foi expulso. Da Alemanha, ele foi expulso. Da França, ele foi expulso. Se ele fosse para a Espanha, nem teria entrado. Se ele fosse para a Itália, então escorraçado. Porque ali o capitalismo estava em formação. Mas na Inglaterra, ele estava mais adiantado. A burguesia não tinha medo de meia dúzia de revolucionários europeus. Então, ele disse, deixa vir. Então, o Marx foi para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, ele viveu o resto da vida dele e atuou com muita força política e foi reprimido pelos ingleses muitas vezes. É lógico, a coisa não deixava de ser tensa em alguns momentos. Mas ali ele aprendeu o inglês e ali ele leu os clássicos da economia política na língua original em que eles escreveram. Tinha a tradição econômica italiana, francesa, etc., do século XVIII. Mas, a partir do século XIX, os clássicos eram os ingleses. Claro, tinha a ver com a industrialização, com a experiência econômica da Inglaterra. E ele, então, leu esses caras. E aí ele começa a elaborar, na década de 50 do século XIX, a sua grande crítica da economia política. E, no início, esse vai ser o título da obra dele. E só, um pouco antes de publicar o primeiro volume do Capital, é que ele muda e cria a palavra O Capital. E a crítica da economia política vira subtítulo, que é o subtítulo do Capital. Até ali, até 1864, 65, o título da obra era ainda Crítica da Economia Política. E qual é a crítica da economia política? Bom, é uma coisa muito complexa, eu não vou poder resumir o Capital, ainda mais que falta pouco tempo. O que eu quero destacar para vocês é que, em primeiro lugar, ele está mostrando que os conceitos da economia, que as realidades sociais da economia, coisas como propriedade privada, coisas como mercado, coisas como dinheiro, não são formas eternas. Os economistas pensam que isso tudo são formas, e pensam até hoje, que são formas eternas. Pode nos melhores cursos de economia do mundo, ao contrário, acho que nos melhores cursos de economia, onde eles mais pensam assim, onde eles são mais rígidos com a ortodoxia. Então, são formas eternas. e Marx está dizendo que não, são formas históricas. Só que a história no Capital, no livro, o Capital, não constitui a própria estrutura do livro. Marx não começa, não é um livro de história, ele não começa a expor no tempo que não havia capitalismo ainda, e depois ele vai expondo aos poucos. Não. O projeto da crítica da economia política é outro. Ele mesmo diz, eu vou tomar a realidade social capitalista já pronta, já constituída, tal como ela parece nesse final do século XIX, tipo 1860, 1870, etc. Pegar tal como ela parece, organizada. E vou mostrar, vamos dizer assim, quais são as formas sociais do capitalismo. O próprio capital, as várias formas de capital, de onde elas surgem, na relação dos capitalistas uns com os outros, e como é que tudo isso se baseia nas formas sociais fundamentais, que é a forma do dinheiro e a forma da mercadoria. Então, esse vai ser... E por que a forma da mercadoria é a primeira do capital? Não é porque ela tenha aparecido primeiro historicamente. Ah, lá no passado. Não, não é por isso. A forma da mercadoria que o Marx analisa, do valor de uso, o valor de troca, etc., no começo do livro do Capital, é a forma capitalista. Marx diz isso na primeira frase. A riqueza nas sociedades onde predomina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias. E a mercadoria é a sua forma fundamental. Quer dizer, então, ele já está estudando a mercadoria na forma capitalista. Dentro do capitalismo. E não a forma da mercadoria lá na antiga Fenícia, ou, sei lá, na civilização minóica, ou, sei lá, quando surge a forma da mercadoria, dois mil anos antes de Cristo, ou sei lá, quando. Não. Ele está estudando a forma da mercadoria e depois a forma do dinheiro no mundo capitalista. Então, a história entra como pressuposto. Quer dizer, tudo isso de que eu vou falar é o capitalismo. Não é a verdade eterna, não é a mercadoria que sempre existiu, porque ela não existiu sempre. Não é o dinheiro eterno. Não. É o dinheiro no capitalismo. É a mercadoria no capitalismo. E é interessante que o começo do capitalismo vai ser exposto por Marx só no penúltimo capítulo do livro, no finzinho do livro 1 do Capital, que é o famoso capítulo 24 sobre a acumulação primitiva, ou também chamada, talvez é melhor a tradução, de acumulação original ou originária. Ou seja, o que é essa acumulação original? Justamente o termo original é melhor para traduzir, também porque o Marx faz uma referência direta ao pecado original da Bíblia. O que é o pecado original? É quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ou seja, é quando se dá a separação, a perda da ingenuidade, a perda da conexão direta do ser humano com a natureza. O ser humano não está mais em conexão com a natureza. E a maldição divina é clara. O homem vai ter que trabalhar e ganhar o pão com o suor do rosto e a mulher vai ter dor ao parir seus filhos. Ou seja, a conexão com a natureza está rompida. E qual é o pecado original do capitalismo? O início de tudo é uma separação. É a separação entre o trabalho e as condições de trabalho. As condições de trabalho, ou seja, basicamente no século XVI, por aí, a terra, mas depois tudo mais, os instrumentos de produção, as fábricas, as manufaturas, tudo isso vai pertencer não ao trabalhador que trabalha nelas, mas vai pertencer a grupos de pessoas que são os proprietários, que não são trabalhadores. E eles podem até gerenciar o seu negócio, porque não, eles estão gerenciando o próprio negócio, mas isso não é trabalho, no sentido do trabalho assalariado do chão de fábrica. É diferente. E tudo isso surge num certo momento histórico, na Europa, quando acontece um processo maciço de separação entre trabalho de um lado e propriedade do outro. Por isso que a propriedade privada é privada, porque ela priva. A palavra é muito clara, fica muito clara para a gente, inclusive em português, mais que para um alemão. A propriedade é privada porque a priva. O proprietário tem direito de privar os outros do uso da sua propriedade. Se eu sou proprietário de uma casa, só entra na minha casa quem eu quiser. Se alguém que eu não quero entra na minha casa, eu chamo a polícia. E qual é o crime? Invasão de propriedade. É um crime isso. Nossa, como assim? Invasão de propriedade. Essa separação que se deu, que é o começo do capitalismo, porque gera o assalariamento, gera, então, o valor que se valoriza e tudo isso, só é exposto por Marx no fim do livro 1. Se fosse um livro de história, ele tinha que começar assim. E não pelo fim. Mas ele começa como? Ele começa a expor as formas mais simples ou a forma social mais simples que existe no mundo capitalista. Qual é a forma mais simples? É a forma de mercadoria. E, ao mesmo tempo, a forma mais que abrange, a forma que se alarga pelo mundo. Quando o capitalismo penetra pelo mundo, ele vai fazendo como? Ele vai transformando os produtos em mercadorias. Ele vai primeiro vendendo. Como é que os ingleses faziam no século XIX? Eles levavam os produtos deles, da indústria deles, baratinho, para o mundo todo. E ninguém conseguia competir com os produtos deles. Você sabe que, aqui no Brasil mesmo, por volta de 1850, as pessoas importavam até palito de fósforo da Inglaterra. Porque era muito mais barato um palito de fósforo inglês do que o brasileiro. porque as condições de produção do Brasil seriam condições artesanais. Estava lá o cara picando os pedacinhos de árvore para depois mergulhar no fósforo. Enquanto que, na Inglaterra, eram máquinas que faziam isso já há muito tempo. Então, vinha para cá a troco de nada. Nada. Um centavo. Enquanto que o brasileiro tinha que pagar, não sei, sei lá, o equivalente a, sei lá, dois reais, uma caixinha, o inglês chegava aqui a dois centavos. Então, qual que você vai comprar? Assim eles fizeram na Índia. Eles entraram com as roupas deles na Índia e a produção artesanal indiana não aguentou, estourou. As pessoas compram aquilo que é muitíssimo mais barato. Então, primeiro entra como mercadoria. A forma mercadoria é a ponta de lança. Como disse o Marcos no Manifesto Comunista, é, digamos, a ponta de lança que destrói as muralhas da China. Eles não têm muralha da China que resista à mercadoria. Aliás, a gente está vendo isso agora. Como que a China tinha feito a revolução, etc. E nós temos aí as muralhas da China sendo derrubadas pela mercadoria. Estão lá, inclusive viraram mercadoria. Tem um pedaço dela que virou atração turística. Então, todo mundo vai para lá e compra a muralha da China, vai lá fazer uma visitinha. Quem tem grana de ir para tão longe, enfim, vai fazer uma visitinha na muralha da China. Quem está até isso, ela virou mercadoria turística. Então, mas uma coisa é fundamental aqui, só para então retomar e concluir essa questão que eu tinha falado bem atrás da teleologia, de que o Marx não tem um pensamento histórico determinista. Não é nem determinista do ponto de vista econômico e nem de ponto de vista algum. porque até, logicamente, é lógico, se ele fosse determinista, o que as pessoas fariam? O que sobraria para nós fazermos se está tudo pré-determinado? Ao contrário, é perigosíssimo. Quem percebeu isso com muita clareza foi o Walter Benjamin, num escrito dele, o último escrito dele sobre a história, as teses sobre a história, de 1940, ele tem uma frase que é importantíssima. Ele diz assim, nada fez mais mal para a classe operária, para a classe trabalhadora alemã, do que pensar que ela nadava a favor da correnteza. É isso. Ou seja, se você imagina que a história tem condicionamentos econômicos determinados, que te levam necessariamente para um lado, então você não faz nada. Os trabalhadores vão ter que fazer revolução? Não, não precisa, o capitalismo vai acabar sozinho. Quando ele acabar, a gente se junta e vê o que a gente faz. Mas ele vai acabar sozinho. É claro que o Marx não pensa isso. Até porque, senão, ele não teria atuado e militado tanto. Ele atuou e militou tanto porque ele sabia que é fundamental que o sujeito da história, que é o ser humano, acabe com a estrutura capitalista. Portanto, não há determinismo. E isso vai aparecer no capital como, vamos dizer assim, um fato muito interessante. No livro, o capital, não só no primeiro volume que o Marx publicou em vida, mas nos outros dois volumes, o livro 2 e o livro 3, que Marx deixou manuscritos, depois o Engels editou, tem toda uma discussão sobre essa edição do Engels, mas tem questões que estão lá nos manuscritos. Eles foram publicados não faz muito tempo na Alemanha e dá para ver nos manuscritos do próprio Marx, independente da edição que o Engels fez, que o Marx está pensando das tendências capitalistas, como dialeticamente geradoras de contratendências. Então, o capitalismo tem uma tendência a substituir trabalhadores por máquinas e, com isso, baratear o valor da força de trabalho e obter mais valia. Mas, ao fazer isso, ele produz uma contratendência, que é o barateamento não só da força de trabalho, mas o barateamento dos instrumentos de produção também, que equilibram com isso a taxa de lucro. Ou seja, o capitalismo tem lança-mão de certos recursos, mas esses recursos de que ele lança-mão dialeticamente também produzem o seu contrário. E, por isso, Marx diz que essas tendências se fazem valer como tendências, porque elas são anuladas ou, pelo menos, mitigadas pelas contratendências que elas lançam. Portanto, é nesse sentido que não dá para falar de determinismo em nenhum momento da obra do Marx, não só lá na ideologia alemã, na juventude, mas também depois no Capital, que ele escreve, fica escrevendo essa obra até o fim da vida. Também ali não existem tendências únicas, unívocas, que levam em uma direção e ponto. Também ali as próprias tendências dialeticamente geram contratendências. E existe um campo de indeterminação de que vai predominar. E esse campo de indeterminação, que não é total, é claro, mas é um campo de indeterminação, acaba pautando aqui, ou permitindo, dando espaço para a ação humana, para a ação organizada, para a ação dos indivíduos e dos grupos sociais organizados, das classes sociais organizadas, para que o sujeito da história tome a história nas suas mãos e seja, de fato, sujeito da história, sujeito revolucionário. Então, o tempo inteiro... Agora, por outro lado, vejam só, essas tendências do capital não são, esse é um ponto fundamental, não são simplesmente casuais, acidentes, podia não ser assim. Não, são tendências do capital. O capital tende, necessariamente, a diminuir o valor da força de trabalho e, portanto, substituir trabalhadores por máquinas. E, já que nós estamos no sindicato dos bancários, vamos lembrar, o que o capital fez nos últimos 20, 30 anos, por exemplo, no setor bancário? Criou as máquinas, as caixas eletrônicas. De modo, isso bem lá no começo, na década de 80, 90, tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, diminuir o protagonismo dos bancários, que era muito grande, era um instrumento, portanto, de luta de classe, dos banqueiros contra os bancários. Ah, é? Você está reclamando muito que é salário, que não sei o quê? Então, você vai ser substituído por um caixa eletrônico. E é engraçado a gente ir nas agências bancárias mais antigas, tem, às vezes, uns 30 caixas, mas só dois, com pessoas. E os outros 28? Pois é, era assim antigamente. Hoje em dia, não precisa. E mais ainda nos últimos 10 anos. Olha as forças produtivas aqui. Quando a gente tem o net banking, está aí a internet. Ela não foi criada para as pessoas mandarem Twitter. Oi, tudo bem? Oi, e você? WhatsApp, como vai? Ah, estou com saudade. Imagina, é muito caro para as pessoas fazerem, bater papinho. Ela foi criada pelos bancos. Para, em primeiro lugar, transferir dinheiro de uma praça bancária mundial para outra, não enter. O cara tem bilhões de dólares em Hong Kong. Aí o cara, começa a cair o rendimento das ações, das coisas lá na bolsa de... Ele quer transferir para a bolsa de Amsterdã. E faz assim, enter. Antigamente, nos anos 80, 90, você dizia overnight. Uma expressão que está até aí. Quer dizer, demorava uma noite. Hoje em dia, não. Demora, depende da velocidade que o cara dá o enter. e, claro, da rapidez da conexão deles. E, evidentemente, a conexão dos bancos é a melhor do mundo. A nossa, de vez em quando, falha. Ih, falhou. A dos bancos não falha nunca. Fazem, enter, e o dinheiro sai todo de Hong Kong, entra em Amsterdã. Então, aí se cria também, em segundo lugar, o net banking. E aí eu não preciso nem sequer ir no caixa eletrônico. Eu fico em casa e opero tudo de casa. E se eu ficar meio cabreiro, ou precisar de dinheiro vivo, claro, eu preciso, de vez em quando, de dinheiro vivo. Aí eu vou no caixa eletrônico. Mas aí tem o caixa eletrônico, não preciso falar com ninguém. Não tem... Ou seja, essa é uma tendência inequívoca, necessária, fundamental do capital, mas ela gera contratendências também. Não dentro do banco, mas na sociedade como um todo. Novos espaços de aproveitamento daquela mão de obra, surgimento do setor de serviços e sei lá o quê. Gera várias outras contratendências. que, do ponto de vista macro, acabam deixando indeterminado o lado em que vai predominar uma tendência ou outra. E aí se abre o espaço para a atuação histórica dos indivíduos, por exemplo, dos bancários. Então, isso é um ponto importante. E, de modo geral, a história vai ser pensada o tempo inteiro pelo Marx dessa maneira. O que ele vai fazer no capital, na obra, o capital, é pensar da maneira mais complexa possível como é que se dá esse jogo de tendências e contratendências. Aquilo que lá, no começo do 18 de Brumário, aparece de uma maneira genérica, os homens fazem a sua própria história, mas não fazem de acordo, dentro de condições. Pois é, no capital ele vai ver como é que se dá o jogo dessas condições. Que condições, como elas são produzidas dentro do mundo capitalista. E como que elas produzem o seu oposto. E como é que se abrem brechas. Essa produção do seu oposto abre brechas. Essas brechas geram crises. O capital, ele não é todo poderoso. Ele próprio é contraditório. Ele tem tendências e contratendências. Isso é a contradição dele. E aí se abrem brechas e às vezes emergem crises. E nesses momentos de crise são os momentos, não só eles, mas são os momentos privilegiados em que a ação humana de rompimento do sistema tende a ser mais eficaz. É claro, não é tão simples. O sistema sabe que, quando ele está em crise, que ele está vivendo um momento de perigo. E ele gera todo um conjunto de ideologias. Isso que a gente tinha lido aqui produção e distribuição de ideias para engambelar as pessoas. Por exemplo, só para concluir, você foi desempregado? Ora, monte o seu próprio emprego, monte o seu próprio negócio. Vire capitalista. Então, o cara vai sair, o cara, ah, eu gosto de fazer pão de queijo. Pronto, ele vai montar um negócio, pão de queijaria. E vai alugar uma portinha em algum lugar e vai ficar querendo ver se vive dessa maneira. Então, brigaderia, tudo com iria agora, hoje em dia. Então, é isso. Então, a Rede Globo tem lá pequenas empresas, grandes negócios. É exatamente isso que chama ideologia, não só alemã, a ideologia capitalista. Então, ele cria, na época de crise, as suas defesas ideológicas. E elas são eficazes. Claro, porque os meios de distribuição das ideias pertencem ao grande capital. Então, 90% dos brasileiros ligam a televisão e vem a Rede Globo. Vêm lá os jornais da Rede Globo e a propagação de toda essa ideologia. E não só da Globo, se mudar de canal é a mesma coisa. Pode até ser pior, conforme o caso. Então, e se mudar, e o cara diz, ah, não, mas eu sei falar inglês, eu vou ligar na Fox. Opa! CNN, Fox, aquelas televisões americanas. Pior ainda, pior ainda, porque os caras estão no centro do império, divulgando a ideologia para todo lado. Então, é isso. Então, os espaços de autonomia para furar as crises, para aproveitar as contratendências, etc., são esses. Enfim. Bom, eu vou parar por aqui, até falei um pouco mais do que eu queria, e quero ouvir agora as questões. Aliás, várias pessoas já mandaram questões. Diana, então, aqui a palavra. Obrigada, professor Jorge, pela exposição. Acho que foi bem profunda. Agora sim, gente, as perguntas vão ser por escrito. O Caetano, que está ali no fundo, ele está recolhendo as perguntas, está andando ali atrás. E já chegaram quatro. Eu pensei de ler as quatro, já passar de volta para você responder. E a gente vai vendo as próximas que vierem. Pode ser assim? Bom, primeira pergunta. Quais são os autores que influenciaram Hegel na compreensão da historicidade e sua dialética no fazer humano, superando, assim, a lógica formal aristotélica de compreensão da realidade? Essa é a pergunta do Adriano. Você quer responder uma por uma ou posso ler as outras? Eu lê as outras. Você passa para mim e eu vou ler uma por uma depois. Explicite, por gentileza, a relação entre a historicidade dos fenômenos, a dialética e seu princípio de superação em meio à permanência. Essa é uma pergunta do Cristiano. Você entende que o modo de produção atual capitalista está esgotado? Você vê em gestação algum outro modo de produção? Os excluídos, entre aspas, já formam um modo de produção que supera o modo capitalista atual, mesmo que embrionário? Do albérico. Essa é a pergunta. E a última aqui desse bloco. Qual é a relação e a diferença entre os conceitos de modo de vida e modo de produção? Esse aqui não tem assinatura. Então, eu estou recebendo as perguntas. Vamos passar de novo para o professor Jorge para as respostas. Obrigado. Bom, ótimas perguntas. Se eu fosse responder como elas merecem, eu ia fazer outras palestras aqui. Vou tentar, de qualquer maneira, responder do melhor modo possível. E, se não satisfizer por alguma questão, que talvez não perceba a amplitude da pergunta toda, é, por favor, reponho, recoloquem a pergunta. Sobre os autores que influenciaram Hegel. Pois é. Na historicidade da dialética. Não havia, não dá para pensar na influência nesse sentido. Hegel está vivendo esse momento e está participando dos debates em relação ao momento da Revolução Francesa. Então, há essa ideia mesmo de um fazer humano. ele está, agora, por outro lado, ele está dentro de um empreendimento filosófico que é próprio da Alemanha, chamado idealismo alemão, que começa a ser formulado no final do século XVIII e tem como um dos primeiros grandes formuladores o Kant, o Immanuel Kant. O Kant está retomando certas questões, fazendo uma crítica do século XVIII, aceitando o século XVIII, por um lado, o racionalismo do século XVIII, mas o projeto kantiano, é assim, ele diz, a razão nossa, do século XVIII, criticou tudo, criticou todas as formas de autoridade, criticou o outro mundo, criticou tudo, a tudo, ela se achou no direito de criticar, exato, toda a razão, o Kant está voltando a Descartes, nesse sentido, que falava, eu posso criticar tudo, posso duvidar de tudo, isso é a fundação da filosofia moderna, basicamente, eu posso duvidar de tudo, aí diz o Descartes, menos de uma coisa, que eu duvido, porque eu posso duvidar até que eu existo, diz o Descartes, eu duvido de tudo, e será que então eu existo? Mas Descartes diz, não, eu sei que eu existo, porque eu estou pensando, eu estou duvidando, então, enquanto eu duvidar, eu sei que eu existo, então, o Kant retoma e diz, eu posso, o iluminismo criticou tudo, menos uma coisa, ele próprio, então, o projeto kantiano, o projeto de crítica da razão, então, é a razão que estabelece os limites para si mesma, e aí o Kant vai trabalhando com as dualidades, transcendência, imanência, sujeito, objeto, mas, ao mesmo tempo, ele vai preparando as formas de rompimento dessas dualidades, como que o sujeito, quer dizer, o objeto não é uma coisa fora do sujeito, é uma coisa fora do sujeito que o sujeito constitui como objeto para ele, por isso que é objeto dele, e não qualquer coisa, e sim um objeto para ele, um tema para ele, porque ele, de certa maneira, dá importância para aquilo que está acontecendo fora dele, então, começa o Kant a mostrar que as categorias duais da lógica aristotélica, da lógica formal, aristotélica, etc., elas estão em uma relação, o que o Hegel, depois o debate continuou, teve um grande discípulo de Kant, que também criticou Kant e polemizou com ele, no finzinho do século XVIII, que era o Fichte, e depois, no começo do século XIX, o Schelling, e depois os irmãos Schlegel, e todo um movimento de ideias dentro do qual a filosofia do Hegel está inserida, e, de certa maneira, o Hegel é uma continuação crítica da filosofia do Kant, e a dialética, só que a história para o Kant ainda é um tema digamos extra, que é um objeto da filosofia, mas a própria filosofia não é histórica. É isso. O que o Hegel fez foi levar as últimas consequências à dialética que o Kant já havia proposto. Dialética de tese e de antítese. Então, das figuras da lógica formal, que estão em um diálogo, o sujeito e o objeto, o Hegel levou às últimas consequências esse diálogo, e mostrou que, ao formar esse diálogo, esse diálogo, essas categorias duais, esse dualismo, ele se esfacela. E esse vai ser o projeto da dialética sempre. É desmontar, é desfacelar com as dualidades. Por isso que é o título do famoso livro, por exemplo, da década de 70, do... Poxa. Bom, deixa para lá. Ah, pronto. Do Chico de Oliveira. Crítica da razão dual. Quer dizer, que crítica é essa? É uma crítica dialética da razão dual. Então, o pano de fundo do Hegel, por um lado, é o Kant, com a sua filosofia, ou o Fichte, com a sua filosofia que mostrava que as categorias todas da lógica dependem umas das outras e estão num fluxo, tem um certo fluxo do pensamento que define as categorias, e o Hegel, e, ao mesmo tempo, por outro lado, a história. A história, tal como está sendo pensada pelos historiadores. O Hegel, inclusive, chega a polemizar com o Ranker. Ranker é mocinho, no começo do século XIX, e o Hegel critica coisas que o Ranker escreveu. Então, é isso, ele tem, de um lado, os historiadores, do outro lado, e ele vai mostrar, por um lado, como a filosofia não pode ser pensada sem ser historicamente, por causa desse movimento dialético das categorias, e como, por outro lado, a história não pode ser pensada sem ser filosoficamente. não sei se respondi bem, espero, mas, se não, por favor, recoloque a questão. Pois é, aqui, de certa maneira, a segunda questão já estava aqui, quer dizer, a relação entre a historicidade dos fenômenos, a dialética, os princípios de superação. No caso do Hegel, essa historicidade dos fenômenos tem a ver com o próprio fato de que os fenômenos, como diz o Hegel, contém sempre mais, os acontecimentos humanos contém sempre mais do que aquilo que está no próprio acontecimento particular. Ele sempre remete para uma universalidade. Então, o Hegel dá um exemplo no curso de história que ele deu, ele dá um exemplo, ele fala assim, por exemplo, um sujeito quer se vingar do outro e coloca fogo na casa dele. Mas, em primeiro lugar, a casa do cara está pegada em outras casas. Então, o fogo que estava numa casa só se alastra e queima o quarteirão inteiro. o cara que botou fogo não queria botar fogo na casa dos outros, mas botou. Segundo lugar, também é universal, não só porque se espalhou o fogo, mas também porque isso que ele fez é um delito e não se pode botar fogo na casa dos outros. E, portanto, ele infringiu uma lei que vale não só para ele como para todos. E, portanto, esse cara vai ser preso e condenado e posto na cadeia. Então, ele tem um lado negativo. Então, todas as ações humanas, e aí não só as ações do anônimo que botou fogo na casa do outro, mas de um Napoleão de todo mundo, todas as ações humanas contêm mais do que aquilo que está inscrito na própria ação. E, com isso, todos os fenômenos remetem para algo mais, remetem para a sua própria superação. Então, o cara botou fogo na casa do sujeito, só que o que ele fez, de fato, foi botar fogo na casa dos outros. O que ele fez, de fato, foi ter cometido um crime. E, com isso, ele vai dizer depois, no tribunal, mas eu não queria cometer um crime, eu não sabia. Pois é, por isso que tem um princípio jurídico já antigo romano que diz o desconhecimento da lei não é atenuante nenhum para ela. Quer dizer, mas eu não sabia, não sabia, mas fez. Portanto, você vai ser condenado. Eu não sabia que não podia matar uma pessoa. Eu matei, mas eu não sabia. Não pode? Não, não pode. 20 anos de cadeia para você. Então, é isso. O cara, ele faz mais do que ele tinha pensado. Então, é com isso que os fenômenos têm uma dialética para o Hegel que se auto-supera. De uma certa maneira, para o Marx vai ser isso também, só que, no caso, o Marx está estudando os fenômenos não da história em geral, mas de cada momento. Então, os fenômenos do capitalismo, por exemplo, eles têm uma dialética própria que é diferente dos acontecimentos do feudalismo, da época feudal, ou dos acontecimentos no Império Chinês, Ming, ou dos acontecimentos na, sei lá, no reino de Tumbuktu, na África, durante a Idade Média Europeia. Então, são momentos diferentes ou da evolução da cultura maia. Então, cada matriz dessas tem seus próprios acontecimentos, sua própria forma, suas próprias contradições e, portanto, a sua própria dialética. Pois é, modo de vida e modo de produção. O modo de produção vai ser a forma mais, vamos dizer assim, determinada que aí pega mesmo a economia. Então, essa categoria não aparece na ideologia alemã, mas ela caberia perfeitamente lá. O interessante, quer dizer, então, modo de produção vai ser quando Marx vai estudar especificamente a economia política, inglesa e francesa, etc., a economia política, ele vai tratar de economia. E ele vai mostrar que existe esse movimento aqui entre as relações de produção, ou seja, relações econômicas, e as relações, perdão, e as forças produtivas, ou seja, a produtividade do trabalho econômico. então, ele vai estar falando em termos de economia. O Capital é um livro, digamos, sobre a economia, de crítica da economia, tanto da economia real, capitalista, quanto dos economistas, que estudaram e estudam o capitalismo. Então, aí aparece o conceito de modo de produção. O conceito de modo de vida, ele abrange o de modo de produção e ele aparece em outras obras do Marx, especialmente nesse começo aqui, na ideologia alemã, quando o Marx, junto com o Engels, a intenção deles não é tanto uma crítica do capitalismo, mas a elaboração de uma nova matriz de entendimento da história. Aí eles estão pensando a história como um todo, eles estão pensando a sociabilidade humana como um todo, e não só econômica, mas toda ela. Mostrar a relação de conjunto de todos os vários âmbitos da sociabilidade. Então, aí eles estão falando de modo de vida em geral. Mas é importante a palavra vida aqui, porque ela remete para a existência, para a vida, em primeiro lugar, para a vida física das pessoas. Então, não é um modo de ser, ele não usa um modo de ser, porque o ser, isso é tanta coisa, o ser. eles estão falando de vida, e a vida aqui tem uma precisão, ainda mais, século XIX, os caras estudando biologia, tem uma precisão muito grande. Então, a vida aqui, quer dizer, a sociabilidade humana como um todo, em cada época histórica específica, mas toda ela relacionada à existência material, social, das pessoas. e aí, essa última pergunta, agora, um novo modo de capitalismo. É, eu não sei se eu vejo, pobre de mim, mas certamente tem uma gestação aqui. Será que o capitalismo está acabando? Pode ser. Esse é o ponto. Depende de nós. Cada crise pode ser a crise terminal. Não tem uma crise terminal do tipo, agora sim, gente, agora vai. Por quê? Ah, porque agora pegou muito fundo. É verdade. Mas, em 1929, pegou fundo também. Tão fundo como agora. Tanto que, no que começou a crise em 2008, as pessoas já pensaram na crise de 1929. E, para não usar o termo depressão 2, a revanche, eles usaram a grande recessão. Ali foi, na década de 30, a grande depressão. Hoje em dia não é depressão. Imagina. Hoje em dia é a grande recessão. Já começou amenizando um pouco as coisas. O capitalismo não está em depressão. O capitalismo simplesmente diminuiu o ritmo. Está recessivo. O fato é que as pessoas se relacionaram direto. 1929 podia ter derrubado o capitalismo. Por que não derrubou o capitalismo? Porque ali surge, por um lado, o fascismo, como uma grande alternativa política, anticomunista. E a coisa é claríssima, isso é claríssimo, já na Itália, na década de 20. Não é à toa que o Mussolini era líder socialista, antes de ser o fundador do Fasch. E depois a mesma coisa. Nazi, em alemão, é a abreviatura de NSDAP, quer dizer, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Essa é a sigla. Hitler, Goebbels, esse pessoal eram líderes do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. e eles pegaram um monte de votos dos comunistas nas eleições de 1932, 1933, quando a crise apertou. Dizendo, ó, o problema é o seguinte, esses caras são internacionalistas, eles são soviéticos, eles são da Rússia, a gente tem que defender o trabalhador alemão, America first. Entende? Tem que defender o trabalhador alemão contra o trabalhador mexicano, no caso dos Estados Unidos, America first. É contra defender o trabalhador alemão contra o trabalhador francês, o trabalhador inglês, que faz competição com o nosso trabalhador. Então, nós vamos defender o trabalhador alemão. Aí os alemães, ó, que bom, vamos votar nesse cara. E pronto, ele foi eleito. Então, é uma alternativa. Surgiu isso no horizonte. Surgiu também, começou a surgir o pacto social-democrata. Surgiu também o Roosevelt, nos Estados Unidos. Ele bolou outra coisa, que foi o que ficou. O nazismo, o fascismo era muito radical. Ele disse, não, 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 vamos pular uma coisa mais esperta. E aquilo foi pactuado e repactuado depois da Segunda Guerra Mundial e virou um modelo do final do século XX, que agora está se esfacelando. Então, bom, nunca uma crise e a crise terminal. Se, por mais profunda que ela seja, ela pode durar um tempão, pode paralisar tudo. Se ninguém fizer nada, se ninguém propuser um fim e um novo começo para uma nova sociedade, uma nova forma social, se ninguém lutar por isso, o capitalismo se recompõe. De maneiras horríveis, tipo nazismo, entende? Tipo guerra mundial, matando 50 milhões de pessoas, tipo destruindo... Mas, de algum jeito, ele se recompõe. Ele está se recompondo no mundo. Como que ele está se recompondo? Jogando os salários lá para baixo e os lucros lá para cima. A desigualdade social é brutal. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Inglaterra. São países cada vez mais desiguais. O proletariado inglês só falta dar um tiro na cabeça, porque eles sabem que eles não têm perspectiva em nenhuma. Eles não têm empregos, os empregos estão degradados. quando são os piores possíveis. Aí, o que faz a direita na Inglaterra? A culpa é dos poloneses que vieram aqui trabalhar barato. Ah, é? Rua fora poloneses. Não, a culpa é do capital. Mas sempre o fascismo faz esse tipo de discurso. E estão fazendo esse discurso na Inglaterra, estão fazendo discurso na Alemanha, na Itália, o governo italiano, esse Salviani. Quem é esse cara? É o fascista do norte da Itália. E sempre a culpa do estrangeiro, a culpa do não sei o quê. Claro, isso é típico do nazismo. Então, de novo, as velhas fórmulas. Então, existe... Agora, será que tem alguma coisa nova surgindo no horizonte? Pode ser. O Marx tem uma frase na ideologia alemã que eu acho maravilhosa. Ele diz... Deixa eu tentar repetir. O comunismo não é um estado de coisas ideal que nós queremos que venha a ser. O comunismo já existe no mundo atual. Como, digamos... Agora eu acrescento. Como, digamos, o lado B, o negativo que ainda está invisível. Já tem elementos sociais na vida, comunistas na existência, que são produzidos pelo próprio capitalismo. Na medida em que ele é uma formação de massas, só que ele produz isso para o capital e destrói. Mas já existem esses elementos. Não é que, tipo, a gente vai ter que inventar tudo do nada. Não, de uma certa maneira, é aproveitar as experiências que já estão rolando aí dentro do próprio capitalismo. Geradas pelo capitalismo, mas contra o capitalismo. E é isso que tem que ser levado em conta para criar a grande alternativa macro para ele. Mais perguntas? Sim. Tem várias. tem uma aqui que, de alguma forma, você já tocou, mas, como veio a pergunta, eu vou ler também. Gostaria que deixasse mais claro a relação entre o que o senhor chamou de modo de vida e as demais esferas da vida humana, política, religião, cultura, etc. Não existe determinação, mas existe um certo peso maior deste modo de vida? Está sem assinatura, é essa? Qual o papel do Estado na formação de uma consciência social histórica e como Marx discorre no contexto da sociedade capitalista? também sem assinatura. Como pensar a cultura em termos estéticos, filosóficos e artísticos em localidades e regiões cuja materialidade apresenta-se menos desenvolvida, ou seja, menos medializada em termos produtivos? Exemplo, filosofia alemã dos séculos XVII, XVIII e XIX com vitalidade intelectiva em uma produção social material em desenvolvimento. E aqui mais uma. Marx dizia que a história é uma consciência moderna. A história, para Marx, é a história do trabalho? Tem outras, mas... Certo. Vou começar por essa última. a história é uma consciência moderna? Quer dizer, a história tem a ver com a modernidade, certamente isso, isso aí desde Hegel. A própria ideia de modernidade significa isso, significa não que os outros no passado não houvesse consciência histórica, mas a consciência histórica das outras, digamos, dos outros modos de vida, das outras civilizações, eram a consciência histórica da sua história. Não é uma consciência histórica em si flutuando no mundo como um espírito, mas é a consciência histórica da sua época, relacionada ao seu modo de vida. Então, por exemplo, como é que era a consciência histórica numa sociedade escravista, como em Roma, por exemplo? É assim, quem faz história são os grandes patrícios, são os césares, ou alguns plebeus que conseguem chegar lá, como Pompeu e outros, mas eram plebeus ricos e que ficam poderosos e são admitidos. Agora, os escravos, esses, quando tentaram fazer história, foram massacrados. A turma do Espartacus, por exemplo. O Espartacus foi uma grande revolta de escravos, mais ou menos no primeiro século antes de Cristo, e foram massacrados por Roma, justamente. Já pensou se o exemplo pega e se os escravos de Roma começam a se rebelar? Acabou o modo de produção de Roma, que era escravista e continuou escravista durante 200, 300 anos. Então, o escravo não faz história. Então, essa ideia de que todo mundo faz história é uma ideia burguesa e que surge com a burguesia. A ideia do indivíduo burguesa é aquela coisa toda. se é uma história do trabalho, é isso mesmo, das formas de trabalho. E trabalho aqui entendido como trabalho, sei lá, material e trabalho espiritual, porque as duas coisas estão juntas. Então, pegando um pouco já essa questão... Deixa eu ver. Ah, do modo de vida. Primeira questão. o modo de vida e as demais esferas da vida humana, política, etc., cultura. Isso vai ser de acordo com cada modo. O modo de vida é o conjunto das formas sociais. E esse conjunto vai determinar como se dá a relação entre as várias formas. Por exemplo, nem todas as sociedades precisam ter religião ou arte, ou, sei lá, aquilo que nós chamamos hoje em dia de religião ou de arte. não é que existe uma... O ser humano sempre acredita em alguma coisa forte. Não, não necessariamente. Ah, mas a gente olhando vê que sempre acreditou. Certo, muito bem. A resposta empírica é fácil, como diz o Hegel. O fato de que as pessoas têm acreditado não quer dizer que elas precisem necessariamente acreditar. Ou há a manifestação estética. Mas o que é arte? Aquilo que se chama de arte na Grécia Antiga é completamente diferente da arte para os cristãos. Completamente diferente da arte, sei lá, do que se chama de arte primitiva dos povos, sei lá, ameríndios. Ou a arte... Porque tem uma função, aquelas formas de expressão, digamos, estéticas, têm uma função social diferente. Então, como é que se dá a relação entre esse conjunto vai depender de cada sociedade, da divisão de classes, de cada sociedade. Quem são os artistas em cada sociedade? Eu tinha falado lá do artesanato e da grande arte. Isso. Quem são os artistas? Eles vão ter que viver. Como é que o cara vive? Como é que o cara faz a arte dele? Num certo momento era assim. O cara era contratado para pintar uma igreja. ou um palácio e fazia isso. Estão lá as grandes obras. Depois, hoje em dia, os caras tiraram foto e botam nas enciclopédias e todo mundo pode ver. Se não, tem que ir no lugar. A famosa Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Está numa igreja em Milão. Tem que ir lá para ver. Não dá para arrancar a parede e trazer. Tem que ir lá. Agora, não precisa, porque fizeram mil fotos e reproduções de vários tipos desde sempre. Mas, enfim, os artistas viviam de uma maneira também eles próprios material. O cara precisa comer. Não é o tipo o gênio que vive de ar ou vive de luz. Não, não. O cara precisa comer. Ele se insere de uma certa maneira. Inclusive, tem todo um estudo das formas da sociologia da arte. Então, como é que os artistas, os músicos até o final, até o começo do século XIX, os músicos, eles viviam de mecenato. Eles eram músicos de corte, de corte política ou corte religiosa. Mozart tocou um pedaço da vida dele todo para o bispo de Salzburg, na Áustria. O bispo nem escutava. Toca aí enquanto eu almoço. Aí o Mozart ficava tocando. Um dos maiores músicos, criadores, ficava tocando e o bispo lá comendo a mandioca dele, sei lá o que, estava com a batata dele. e era isso. Ou então ele reunia para o cara fazer um back vocal, sei lá, um corinho ali enquanto estava todo mundo batendo papo. Aí depois surge, no começo do século XIX, condições, já, de formas de produção e distribuição que permitem que alguns artistas comecem a se desvincular do mecenato. No caso, alguns músicos, o Beethoven foi um dos primeiros, que não queria tocar para ninguém, para mecenas nenhum. mas o que ele fazia é porque surge a imprensa das músicas, ou seja, os caras publicam as partituras. E era assim que os músicos viviam durante o século XIX. Eles vendiam a partitura para uma casa editorial especializada em edição musical. Os caras, ah, gostei, pagavam uma grana para ele pelos direitos autorais e ele vendia a partitura. A partitura era reproduzida e vendida para todo mundo que tinha um pianinho em casa e era o padrão do século XIX, até no Brasil. As pessoas tinham, as famílias burguesas, evidente, proprietárias e tal, tinham um pianinho em casa, compravam a partitura e tocavam ali. E aí os músicos viviam disso. Então, como é que eles vivem? Como é que se dá? Então, esse conjunto de coisas que tem que ser entendido, isso o Marcos e o Engels estão propondo, digamos assim, já no século XIX, isso é um dos campos mais, vamos dizer assim, percorridos pela historiografia do século XX. De certa maneira, realizando o projeto lá que o Marcos e o Engels estão definindo. Agora, só uma última coisa. No ponto, claro, o Marcos e o Engels estão pensando ali como o modo de, como ele diz o Marcos, como o modo com que as pessoas ganham a vida, determina as condições mesmo de vida dela. De uma certa maneira, existe um predomínio, sim, não do econômico, mas do modo de ganhar a vida. Aí, alguns autores marxistas do começo do século XX para cá, desde a década de 20 e 30, observaram uma mudança no capitalismo. Observaram a seguinte mudança. hoje em dia, as estruturas culturais, chamadas, cultura, etc., e tal, não só elas produzem mercadorias e entraram na lógica capitalista, mas elas, além disso, elas são fundamentais para a reprodução do capital. De modo que não dá mais para falar entre aquela velha questão de base e superestrutura de que o Marcos falou ainda no prefácio dele de 1859, o prefácio do Paracrítica da Economia Política. Ali, Marx falou da famosa base e superestrutura. Pois é, mas dizem esses autores, entre eles, o Benjamin, por exemplo, que eu citei, mas outros vários, o Gramsci, o Lukács, etc., dizem, é, bacana, só que isso é no século XIX, porque no século XX está tudo tão imbricado num todo que as formas ditas culturais, etc., são decisivas, são fundamentais tanto quanto o econômico para a reprodução do capital. É verdade, o capital não vive sem marcas. Aí as marcas geram propagandas, e as propagandas têm uma linguagem visual e uma linguagem auditiva que acabam emplacando. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a estética do videoclipe. O videoclipe, o que é? É uma propaganda. e ela entrou de uma tal maneira na estética que a gente nem concebe ver um programa de televisão ou um filme ou uma coisa audiovisual que não tem essa dinâmica do videoclipe. Que não tem essa dinâmica, hoje em dia, mais que videoclipe, a dinâmica do jogo de computador. E aí, o que o Walter Benjamin fala, ele diz assim, vamos retomar o termo antigo, grego, estética. Estética tinha a ver com os sentidos. Estetos, em grego, tem a ver com os cinco sentidos do corpo. Audição, tato, visão, papapá. Então, estética, no fundo, é o modo com que os sentidos se relacionam, como se dá uma organização dos sentidos. Cada modo de produção impõe o seu modo de organização dos sentidos. E diz o Benjamin, no capitalismo, toda a arte, toda a estética, é justamente, ela tem a ver com a necessidade de educar as pessoas para um tipo de trabalho dentro do sistema capitalista. As pessoas, hoje em dia, trabalham com máquinas cada vez mais rápidas, porque a rapidez faz parte do processo de valorização do valor. Então, cada vez máquinas mais rápidas, rápidas. Eu me lembro do meu pai que, às vezes, não conseguia operar um caixa eletrônico porque perdia tempo. Ih, pronto, ultrapassou o tempo. Você é o pobre do velhinho. É isso, a máquina não foi feita para ele. Rápido, rápido. Bom, não foi feita nem para mim. Eu vejo, sei lá, meus alunos com uma rapidez fazendo as coisas. Digo, opa, por que esse negócio de bate-pronto? Está condicionando os estímulos, que nem Pavlov, para a pessoa poder operar com computadores altamente rápidos, em que você não pode ficar pensando alternativa B ou... Não, rápido, nem pensa. Faz, 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 clique, clique, entra, 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 rápido, rápido, rápido. E aí o capital vai se acumulando. E aí vem os joguinhos de computador. Os joguinhos de computador que o cara está, vira, aparecem uns caras, pá, 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 matei. Aí aparece, pá, pá, matei, matei, e vou matando. E o filme é assim também. Você pega um filme de ação hoje em dia, aparece três caras, pá, 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 matou. Aí dá mais dois, pá, pá. É tipo James Bond. Se vocês pegarem um filme do James Bond da década de 60, e o de agora, uma vez eu fiz isso numa viagem, eu estava viajando de avião, e tinha lá os filminhos, então eu peguei, tinha toda a série, e disse, ah, vou ver, lá com o Sean Connery, 1960. Nossa, que parado. Putz, é super parado, e o Sean Connery vai, é muito cerebral, ele fala. Hoje, você pega um dos últimos filmes, esse com esse loirinho que parece mais o Putin, esse ator aí, ele parece mais espião russo infiltrado no serviço secreto britânico. esse cara, você vê, nossa, não dá nem tempo de pensar. O cara já deve ter pensado tudo antes de ser o James Bond, porque depois ele só faz, só age rápido, mata, quer dizer, é isso, é o jogo de computador. E para quê? Para a gente não perder tempo quando operar com os computadores aí no trabalho. Então, é o que diz o Benjamin, todas essas estéticas, elas são formas de manipular os sentidos, do tato, da visão, das respostas auditivas, e tudo isso, condicionar para o mundo do trabalho. Então, nesse sentido, até também a gente pode pensar a história, pelo menos o capitalismo, é cada vez mais a história do trabalho e do não trabalho, de quem é que se qualifica para trabalhar e quem não se qualifica. Eu sei que estou perdendo tempo aqui. Agora, eu estou falando aí umas brincadeirinhas, uns exemplos, mas, é, a questão da cultura em lugares onde o capitalismo não penetrou com tanta força. No caso da cultura alemã, do século XVII ao século XIX, como foi citado aqui, de fato, o capitalismo não estava ainda plenamente constituído na Alemanha. Ele está se constituindo. Então, a Alemanha, muito próprio, muito típico daquele momento, é a cristã na confluência entre um mundo mais antigo, um mundo feudal, que está se dissolvendo por causa, em grande parte, da reforma protestante. Então, está se dissolvendo porque já não havia mais uma unidade política. Aquilo que eu falei dos senhores feudais, aqui citando Marx, a fidelidade é fundamental no mundo de vassalagem. Agora, se um vassalo tem um suzerano que é de outra religião, ele não tem que obedecer. Se eu sou luterano e o cara é católico, eu não obedeço. Ele não pertence à minha igreja, não pertence à minha fé, à minha crença. Eu não preciso ser fiel para alguém que não tem fé junto comigo. Então, está começando a esfacelar tudo isso. O debate religioso ainda é um debate central no fim do século XIX, perdão, XVIII, e também no XIX. O Marx fala para caramba de religião aqui. Quando o Marx chegou em Berlim, no fim da década de 30, para estudar direito e depois filosofia, o Marx entrou nesse grupo desses caras que ele está criticando. Por isso que ele ficou criticando uns anos depois, ainda ficou com aquilo. E o que esses caras estudavam? Estudavam religião, doutrina religiosa. E o Marx, que nunca tinha se ligado muito nisso, foi estudar religião. Ele ficou uns dois, três anos estudando religião, porque ele tinha que estar a par do debate, se manter ali. O que é isso? Ah, porque é a fé que salva, não são os atos. Ah, então, vamos entrar nesse debate, ver o que é isso. E ele se enfronhou nesse debate de uma tal maneira que, mesmo até o fim da vida, ele usa o tempo inteiro a metáfora religiosa. O Capital é um livro em que as metáforas religiosas estão por todo lado. O último capítulo, a última sessão, perdão, do Capital, no livro 3 do Capital, se chama A Fórmula Trinitária. Ou seja, a trindade cristã, que é Pai, Filho e Espírito Santo, vira no Capital, salário, lucro e terra, e renda, renda da terra. Ou seja, vira trabalho, capital e terra. Vira a trindade dos economistas, da maneira de conceber. E o Marx estuda como é que essa trindade é produzida. Então, toda a parte, o fetiche da mercadoria, o fetiche do capital, o capital fictício e as trindades, estão por todo lado. Por quê? Porque o Marx descobre que o capitalismo em si pode ser ateu, mas ele cria uma religião própria. Ele pode até se apropriar. Ele não tem problema as pessoas serem católicas ou serem protestantes ou serem muçulmanas ou o que seja. Não tem problema nenhum. Mas o próprio capital cria uma religiosidade própria, um Deus próprio, com ritos próprios. Então, o Marx está pensando na religião o tempo inteiro. Isso tem a ver com as condições, em grande parte, europeias e alemãs daquele momento, daquela disputa. Então, certamente, mas tem a ver com o fato de que ele está nessa confluência, justamente. É o roubo de lenha. 1843. O que é o roubo de lenha? Os camponeses que toda a vida entraram numa certa floresta para catar lenha e eles podiam fazer isso porque fazia mil anos que aquela floresta era terra comunal? Quer dizer, estava dentro do... No mundo feudal existiam, no mundo romano também. Existiam as terras dos senhores feudais e existia uma terra que pertencia, que não era de ninguém, onde todo mundo podia caçar, pescar, levar seu cavalo para pastar, e catar lenha, no caso. Só que, de repente, no começo do século XIX, o capitalismo está entrando na Alemanha e aquele feudalismo lá, os caras começam... O feudalismo começa a desaparecer e as terras, que eram os feudos, acabam virando... São cercadas. Exatamente no processo que o Marx vai estudar depois na Inglaterra. Os cercamentos. Começam a botar cerca nas terras e dizer isso aqui dentro é meu, como dizia o velho Rousseau. no segundo discurso do Rousseau. A propriedade surge assim. Tudo é de todos, mas alguns mais espertos botaram cercas e disseram aqui dentro é meu e os outros foram tolos e aceitaram. Essa é a frase do Rousseau no segundo discurso, no discurso sobre a desigualdade. É claro que o Rousseau sabia que não era uma questão de esperteza e tolice, e sim de muita brutalidade histórica, mas ele coloca dessa maneira para mostrar aquilo que vai ser o slogan dos anarquistas, de Proudhon, discípulo de Rousseau, e Proudhon vai dizer a propriedade é um roubo. E Marx, que tinha recém vivido isso na Alemanha, foi para a França, como eu estava dizendo no começo, e viu, é verdade, o Proudhon tem razão, o Rousseau tem razão, a propriedade é um roubo, é um arbítrio, o cara bota uma cerca. E aí, claro, vem a outra pergunta, qual é o papel do Estado? Ah, é. Aí se cria um Estado para dizer isso, a propriedade não é um roubo, a propriedade é sagrada, e quem entrar na propriedade dele vai se haver com a polícia, e é um crime, lá do roubo de lenha. Então, aqueles camponeses lá, da região do Marx, inclusive, aqueles camponeses, eles não sabiam que aquilo tinha virado propriedade privada capitalista, tinha virado uma fazenda capitalista. Eles entraram lá para pegar lenha, como os antepassados deles vinham pegando fazia mil anos. Era direito feudal, só que o direito feudal não existia mais. Agora o direito era burguês. e os caras viram ladrões. O que antes eles estavam simplesmente exercendo o direito, agora é um dos crimes mais odiosos do capitalismo. Ladrão, o roubo, coisa, e pode matar a pessoa, mas não roube. Parodiando o Maluf de algumas décadas atrás, tipo, mate, mas não roube. Mais ou menos isso. A propriedade é sacrossanta. Então, pegando já um pouco da última questão, minha aqui, o Estado, a primeira função do Estado vai ser essa. Vai ser garantir a propriedade privada. Agora, o capitalismo é uma sociedade muito interessante, muito, muito complexa, contraditória, justamente por isso a dialética é um modo de pensar crítico importante do capitalismo, para desnudar essas contradições. Por exemplo, qual é a contradição? A contradição é que todos, todas as pessoas no capitalismo são proprietários privados. Todos nós somos proprietários privados. Pelo menos da sua pessoa. É muito interessante, vejam só, isso eu costumo sempre lembrar, o velho filósofo John Locke, já no século XVII, Locke escreveu o livro dele, os tratados sobre o governo civil, por volta de 1690, por aí. lá ele definia que, o que é um homem livre? O homem livre é quem não é escravo, certo, claro. E quem é um escravo? O escravo é uma pessoa que é propriedade de outro, e tem um proprietário dele, então o escravo é isso. E quem é, portanto, o homem livre? O homem livre é aquele que é proprietário de si. Vejam só, por isso ele é livre, porque ele é proprietário de si. Vejam que coisa genial. Ele está definindo a liberdade como propriedade privada. Quer dizer, você tem, para um romano, para um grego, liberdade era outra coisa, para um cristão, na Idade Média, a comunhão com Deus, o sentimento do êxtase místico, que não sei lá, para o cristão. Não, 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 liberdade é não ser propriedade de outro, e sim propriedade de si mesmo, proprietário de si. Nesse sentido, todos são proprietários, todos nós somos proprietários de nós mesmos. Por isso que a gente pode vender uma parte da nossa vida, que é a nossa força de trabalho, vamos vender oito horas por dia durante, sei lá, cinco, seis dias da semana, quer dizer, gente, a gente está vendendo pelo menos uns 25, 30% da nossa vida, considerando que a outra parte a gente dorme, já pensou, a gente está vendendo metade da nossa vida acordada. e com isso nós temos direito de vender porque somos proprietários privados. Aí eu ganho um salário com o qual eu compro coisas, comprei essa camisa e só eu uso, era propriedade privada. Alguém, Jorge, me empresta essa camisa? Eu empresto, viu? Mas depois tem que devolver e limpinha. Nada de ficar perfeito, é minha, eu tenho direito. E, portanto, entre essa propriedade e a propriedade de um meio de produção, é só uma questão de grau. O cara ser proprietário de uma camisa, ou ser proprietário da fábrica de camisas, é só uma questão de grau. Essa aqui custou, sei lá, 50 reais, aquela lá custa 50 milhões de reais. É uma questão de alguns milhõezinhos, multiplicar por um milhão, 50 vira 50 milhões. É uma questão de quantidade, de grau. Não é. Esse é o ponto do Marx. Uma coisa é a propriedade do meio de consumo, é a propriedade que o trabalhador tem. Outra coisa é a propriedade do meio de produção, do qual o trabalhador é excluído. E o Estado, ele aparece no mundo burguês como garantidor da propriedade. E, portanto, de todos nós. Só que, é claro, que quanto mais propriedade, mais o Estado se empenha em proteger. Ele não vai se empenhar, mas chega para a polícia, para o guarda. Seu guarda, roubaram a minha camisa, quanto custa? 50 reais. Ah, cara, vai para a delegacia, vai fazer um B.O. Ainda me enche o saco. Agora, chega lá, roubaram a minha fábrica, 50 milhões. Opa, aí já virou uma questão séria. Os melhores policiais vão ser empenhados na busca dos ladrões de 50 milhões de reais e aquela coisa toda. Então, portanto, essa questão de grau é decisiva. Então, o Estado é protetor da propriedade e ele parece que é protetor de todos, só que, na verdade, ele é protetor só dos que têm, de fato, os meios de produção. Ele é protetor dos meios de produção, em primeiro lugar. Então, essa é uma descoberta que o Marx faz. Olha que coisa interessante. Até o Marx, todos os grandes filósofos falavam do Estado como sendo neutro. Aparece isso no Maquiavel, no Hobbes, no Locke, no Kant, no Hegel, em todo o mundo. O Estado é neutro. Ele não protege nenhum grupo nem outro. O Marx vai ser o primeiro a dizer, besteira, o Estado, evidentemente, protege a classe dominante. Ele é, inclusive, criado pela classe, recriado pela classe dominante. Quando surge a burguesia no horizonte, o que é a Revolução Francesa? É a recriação do Estado para ter instituições que sirvam à reprodução do capital e aos interesses da burguesia. E não mais o Estado feudal, o Estado do antigo regime, que tinha a função de defender os interesses feudais. Agora o Estado tem em definição interesses burgueses. Então, muda tudo de figura. O Estado não pode mais deixar os camponeses entrarem na terra comunal. Ela não é mais comunal. Então, o Estado vai lá e manda reprimir. E manda bater. Então, isso em linhas gerais. Claro que a coisa é mais complexa do que isso. Mas, em linhas, o ponto essencial é esse. Depois até, eventualmente, vou falar aqui um pouco mais, mas, enfim, o ponto essencial é esse do Estado. Tem mais questões? Tem mais duas. Também, de alguma forma, você já tocou aqui, mas tem uma pergunta que é como, na sua opinião, Marx veria o sujeito da história nesse mundo de manipulação sutil e brutal da informação? Vide eleição de Trump. E a outra é, são duas juntas. quais foram os escritos fundamentais de virada entre o Marx enquanto sufragista radical e o Marx assumidamente comunista? A segunda é, concorda com a tese de Althusser de corte e ruptura epistemológico do jovem Marx? São essas. Deixa eu pegar aqui. Não, mas... Então, vamos ver aqui. sujeito da história, vídeo de eleição de Trump e tantas coisas assim. são questões, quer dizer, no próprio tempo do Marx, hoje em dia as pessoas costumam dizer também, hoje em dia está mais complicado. Não, no tempo do Marx também era complicado. Essa questão de consciência de classe também era muito complicada, porque, especialmente, não tanto porque o proletariado havia se multiplicado nas suas várias formas, mas porque o proletariado estava imbricado com formas anteriores do trabalho. Então, o proletariado moderno, industrial, estava imbricado com pequenos artesãos, que tinham, às vezes, uma maneira de pensar oposta ao do proletariado, vide aí as grandes revoluções. De modo geral, a pequena burguesia, esses pequenos artesãos, os pequenos comerciantes, eles são extremamente irracionários. O Marx analisa bem a psicologia do pequeno burguês no 18 de Brumário, uma das coisas mais sensacionais do 18 de Brumário, e que está aí. Está aí. Então, pois é, o que existe hoje em dia de mais complexo que não existia no tempo do Marx, porque no tempo do Marx também, isso eu quis dizer, as coisas estavam embaralhadas, as cartas estavam embaralhadas, não era assim, o proletariado era o proletariado, tanto quanto hoje em dia. Tanto quanto hoje em dia. Dá para ver claramente onde é que está, onde é que está o proletariado, onde é que estão as coisas. É claro que vem os franceses, por exemplo, sei lá, o André Gors, vem e diz, ah, mas o trabalho mudou. É, mudou para meia dúzia de caras na França, porque no resto do mundo o trabalho continua sendo brutal, e é de lá, inclusive, que vem a mais-valia. É da China, é da Índia, desses lugares, é da América Latina, que vem a mais-valia em massa para a Europa na forma de royalties e de títulos de propriedade, como Marx analisa no livro 3 do Capital. Então, ah, mudou o trabalho. Vai perguntar para o trabalhador que está pegando no pesado. na própria França, inclusive. É um desrespeito com a massa gigantesca de trabalhadores franceses que está gerando mais-valia, sim. Que está gerando valor. Que estão quebrando pedra. Que estão quebrando pedra. E que tem força política. Eles derrubaram o governo lá do Jacques Chirac nos anos 90. E se esse moço bobear, derrubam o dele. O Macron, que entrou para ser... Aliás, estão tentando. O que tem de manifestação, de greve, de paralisação de coisas na França? Claro que a nossa imprensa não toca em nada. A França vai aparecer quando calor em Paris. Está fazendo 36 graus em Paris. Aí os calor... E a greve? Os caras pararam metade da França. E cadê as manifestações que a polícia francesa, tão chiquinha... Que chiquinha o quê? Bateu feio. Os caras se vestem que nem os policiais por todo mundo. De astronauta. Parece até um ET. Todo encapuzado, com capacetes, com raios infravermelhos. com escudos de laser. Meu, cara, vocês vão enfrentar uma meia dúzia de pessoas que estão jogando pedra no máximo. Não, parece que eles vão enfrentar os extraterrestres que vêm para destruir o mundo, sei lá, a batalha dos mundos. Aí, isso não aparece. É mais uma questão complexa hoje em dia. A gente tem esses meios de produção e de reprodução das ideias, isso sim, estão muito mais desenvolvidos do que no tempo do Marx. E aí, claro, que os mecanismos de ideologia são muito mais violentos e a tarefa mesmo de conscientização crítica é muito complicada. Uma classe social inteira comete uma besteira e depois, em vez de se dar conta da besteira que ela cometeu, ela acaba sendo manipulada e continua achando que não fez besteira, que é que deu errado, mas não foi besteira. Você sabe que foi dificílimo convencer os trabalhadores alemães, uma parte dos trabalhadores alemães depois da Segunda Guerra, de que o nazismo tinha sido uma coisa terrível. Os caras diziam, não, será? Não, tanto assim não foi, papo furado de americano. Não os trabalhadores da Alemanha Oriental, não estou aqui defendendo nenhum estalinismo nem nada disso, mas a Alemanha Oriental tinha sido construída, basicamente, pelos caras que tinham sido presos no começo do nazismo e passaram a década inteira nos campos de concentração, não campos de extermínio. Então, a primeira coisa que os nazistas fizeram quando chegaram ao poder foi dar um jeitinho, não venha o caso aqui, de botar o Partido Comunista, o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, etc., todos na clandestinidade e prender os... Aí não tinha cadeia para caber tanta gente. Então, eles pegaram uma ideia dos ingleses, do campo de concentração e botaram lá nos campos de trabalho e os caras ficaram quebrando pedra de 1934 até 1944, 45. Quando, então, os nazistas foram derrotados, a Alemanha foi invadida, os caras saíram da cadeia. Aí eles foram todos para Berlim e formaram um governo socialista em Berlim. E alguns dos maiores intelectuais de esquerda alemãs, tipo o Bertolt Brecht, o grande dramaturgo, foi para lá. É, vamos construir um país. Depois não deu certo, mas são outros 500. Já na Alemanha Ocidental... Por isso que eles tinham boa consciência. Você fala com o antigo alemão oriental em relação ao nazismo, o cara não fica... É, o nazismo. Isso é o alemão ocidental. Você fala... Ah, porque o nazismo, o cara fica... Pois é, é, de fato. Já com o alemão oriental, você falava o nazismo, ele dizia assim... É verdade, nós lutamos contra aqueles caras, fomos derrotados, mas, felizmente, depois vencemos e agora formamos... Pronto, é isso. Foi uma questão política. Eles foram derrotados, depois... Então eles tinham boa consciência em relação ao nazismo. Enfim, deixa para lá. Eu estou aqui falando de outra coisa, tentando responder a essa pergunta. Das formas de manipulação. Pois é, aliás, os nazistas foram mais longe, inclusive, que os fascistas italianos, na invenção de formas de manipulação. De usar o cinema, especialmente o cinema como forma de propaganda subliminar. eles foram os caras que inventaram o Ministério da Propaganda e botaram o grande, a grande cabeça do partido no Ministério da Propaganda, que era o Goebbels. E o cara era profissional. O cara fazia as coisas. Por exemplo, tem uma coisa famosa, uma experiência que os caras fizeram na Alemanha, a famosa propaganda subliminar no cinema. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, porque os caras mostraram que quando a gente vê uma fita de cinema, a gente, claro, a retina retém a memória do fotograma anterior. Então, a gente vê as coisas em movimento. Mas, inconscientemente, entra tudo na cabeça. Inclusive, as tirinhas em preto que ficam entre um fotograma e outro. A gente vê isso. Só que não vê conscientemente. Mas entra no inconsciente. Então, os caras fizeram o seguinte, botaram lá uma sessão de cinema e nos pretinhos entre uma foto e outra e botaram assim, aliste-se no exército. Quando o pessoal saiu do cinema, tinha uma banquinha do exército lá e todos os homens foram se alistar e as mulheres também queriam. Poxa, a gente não pode. E que coisa. Ninguém sabia por quê, mas deu uma vontade louca de entrar no exército. Essas formas todas são super feitas no mundo todo. Claro, é proibido fazer não sei o quê. Imagina isso no Facebook. que pretinho entre uma foto e outra. Imagina isso. Então, chamaram lá o... Como é o nome do cara? Zuckerberg, Zuckerberg, uma coisa assim, não é? Montanha de açúcar. É Zuckerberg o nome dele. É montanha de açúcar em alemão. Chamaram o docinho lá para dar uma coisa e ele disse, pode deixar, a gente vai resolver tudo. Ah, é certo. Eu estava falando com um cara que é especialista nessas coisas, o cara ria. Você imagina isso aí. os caras só estão fingindo que estão acreditando nele. O Congresso americano, o parlamento inglês. Ah, então tá. Você vai arrumar? Vou. Ah, que bom. Então arruma. A gente fica esperando você arrumar. Imagina. E é isso. Como lutar contra essas coisas? Muito difícil. Mas uma coisa é tentar inverter e virar isso contra ele mesmo. Ou seja, usar esses meios contra esses meios. E não tentar... Então vamos voltar para a nossa escrita, sei lá, para escrever na pedra, uma coisa bem permitida. Nada disso. Usar esses meios contra eles mesmos. As outras duas perguntas são... O escrito fundamental da virada do Marx, do sufragista, foi os manuscritos econômico-filosóficos. Os manuscritos de Paris, de 1844, que são manuscritos que o Marx estava fazendo para ele próprio. ele sentou lá e começou a ler Os Economistas, em francês, porque ele não lia inglês ainda. Então ele começou a ler o Smith, o Ricardo, o James Mill, que eram os caras grandes do começo do século XIX. Ficou lendo outras coisas, retomou a leitura dele de Hegel, da Fenomenologia do Espírito, tem uma passagem que ele faz uma análise da dialética do Senhor e do Escravo, famosa, e faz considerações críticas da filosofia de Hegel. Esse é um momento fundamental. e ali aparece uma análise do dinheiro e aparece uma análise da propriedade privada, que agora é outro patamar, é outro papo em relação ao ano anterior. Então esse é o escrito fundamental. Ele não publicou isso e provavelmente nem imaginou que um dia isso ia ser publicado. Ficou lá numa gaveta e muito tempo depois as pessoas viram aquilo ali e disseram olha, que legal, e publicaram já na década de 30 do século XX e gerou uma polêmica enorme esses manuscritos. Mas, enfim, é isso. Esse é o texto básico da virada. Sobre a coisa da tese de Althusser, sobre o corte epistemológico. O Althusser propôs isso nos primeiros escritos dele já na década de 60. Aí o pessoal começou a criticar muito. E depois ele mesmo foi mostrando vários pequenos cortes. Então, tipo, existe o Marx de juventude e o Marx de maturidade. Então, mas, para aí, mais um pouco, eu estou certo. Mas esse texto de 44 dá para perceber, quer dizer, ou na ideologia alemã, que é de 45, dá para perceber uma diferença muito grande em relação aos manuscritos de 44. Ah, é, tem razão. Então, tem mais um. Então, o Marx de 44 tem o Marx de 45. É, mas depois na miséria da filosofia... Ah, é, então tem o Marx de 47. Bom, mas depois quando o Marx... Ah, é, tem o Marx de 58. Bom, e é com isso. Então, claro, você não tem um corte, uma ruptura. Você tem mudanças de ênfase, mudanças, inclusive, às vezes, mudanças mais sérias. Às vezes, o cara percebe que, opa, eu estava errado. Agora, é como esse da propriedade privada, do sufragismo, etc. Tem algumas mudanças maiores, políticas, ou na análise do capitalismo. Outras que são mudanças de ênfase. E dizem, não, o caminho não é esse, o caminho é aquele. Por exemplo, nos Grundrisse. Marx começa a escrever os Grundrisse, em 57, a primeira parte a ser o capítulo sobre o dinheiro, para depois entrar o capítulo do capital. Mas, durante a escrita, no final, ele se dá conta que, antes da forma dinheiro, a forma mais simples que determina o dinheiro é a forma mercadoria. Quando ele publica o que seria o capítulo do dinheiro, alguns meses depois, que é para a crítica da economia política, de 1859, já ele publica nesse formato. Capítulo 1, a mercadoria. Capítulo 2, o dinheiro. Que vai ser, grosso modo, que vai aparecer no capital. A primeira seção do capital, do livro 1, a mercadoria, aí tem o capítulo 2, aí tem o capítulo 3, o dinheiro. Então, essa estrutura, ou seja, ele se deu conta, ah, não, pensei que era com o dinheiro. Não, não é com o dinheiro, começa com a mercadoria. Então, ele vai se arrumando, se ajeitando. E as próprias opiniões políticas, tem discussões históricas importantes. Marx, no início, por exemplo, é muito cético em relação às potencialidades revolucionárias da Rússia ou da Europa Oriental como um todo. Ele dizia, não, olha, desculpa, isso ele diz em 1850, por aí, ele deve ter brigado muito com o Bakunin sobre isso também, no tempo que eles eram amigos ainda, na década de 50, 60, etc. Ele dizia, não, cara, vocês não vão fazer uma revolução comunista na Rússia, poxa, vocês têm servidão da gleba. E bom, papapipa, papapipa. E a Rússia, só que em 1861, a Rússia tem um conjunto de, digamos, acontecimentos políticos e econômicos e eles fazem a abolição da servidão, da servidão pública. E começa, então, aí, a servidão estatal, começa, então, aí um conjunto de modificações econômicas e sociais muito rápido, na década de 60 e 70, de modo que, na década de 70, Marx já mudou de posição. e aí, nas cartas que ele tem com a grande revolucionária russa, a Vera Zazul, ele já diz para a Vera, não, tudo bem, aliás, ele refaz várias vezes a carta, agora foi publicado, os rascunhos da carta que ele escreve para ela, porque ele sabia que era uma carta muito importante, era uma carta política muito importante, ela era uma dirigente muito importante do movimento russo e que estava traduzindo o capital para o russo, coisa que Bakunin começou a fazer e não fez o malandro. Mas aí a Vera assumiu a tradução e tal, e, putz, o Marx sabe, nossa, é muito importante que essa mulher seja a minha discípula na Rússia. Então, preparou aquela carta e ele diz para ela, a revolução sim pode acontecer na Rússia, porque a revolução tem que ser uma revolução mundial, não vai ser uma revolução russa, vai ser uma revolução mundial, ela pode começar na Rússia e, em seguida, entrar pela Alemanha, pela Itália, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, enfim, pegar o mundo capitalista todo e pegar o mundo todo. É isso, a revolução tem que ser mundial. Aliás, esse é o pensamento do Lenin. Começa a fazer a revolução em 1917, e, em seguida, a revolução começa na Itália, em 1920, na Alemanha, em 1919, na Hungria, em 1919, quer dizer, o centro da Europa está todo conflagrado. A revolução espartaquista, em Berlim, a fundação da República Soviética da Baviera, no sul da Alemanha, e aí, claro, acontece que essas revoluções são derrotadas, ao contrário da Rússia, que foi vitoriosa, as revoluções no centro da Europa foram derrotadas, com banho de sangue, eliminação física e fascismo. Começa na Itália, justamente, Turim é tomado pelos conselhos de fábrica, em 1922, o Mussolini é aclamado na sua marcha sobre Roma. Então, esses revolucionários todos, aqui do começo do século XIX, estavam, de certa maneira, realizando essa ideia internacionalista que está presente no Marx, já, no final da vida dele. Aliás, ele está presente desde a ideologia alemã, o internacionalismo, só que o Marx se dá conta, no final da vida dele, que, então, a revolução pode acontecer em qualquer lugar e começar em qualquer lugar, desde que haja condições históricas para isso. E não necessariamente tem que começar na Inglaterra ou na Bélgica, são os países mais desenvolvidos para o capitalismo. Não, não necessariamente. Então, ele muda bastante a concepção de história dele, tal como ele tinha essa concepção na década de 40, 50, de uma coisa de, digamos, de que o capitalismo era um ponto de passagem sine qua non para o socialismo. Essa ideia que ele tem na década de 40, 50, ele começa a alterar mais para frente. Então, é isso. É por essas outras que ele falou, a famosa frase, ele escreveu, eu não sou marxista. Ele escreve isso umas duas, três vezes em cartas. Eu não sou marxista. Claro, ele não é, ele é Marx. Ou seja, ele repensa, e se repensa, ele não é obrigado a ser uma coisa. Ah, não, mas você pensa assim que continua pensando até morrer. Não, isso ele deixa para os biógrafos se preocuparem com esse problema. Ele muda de ideia, especialmente... Então, nesse sentido, o que o autosser fez foi notar uma descontinuidade. Só que essas descontinuidades se multiplicaram. O próprio autosser, na década de 70, ficou também dizendo ah, é, de fato, tal, tal. E aí, em vez de dois, tinha uns 20. Estou exagerando. Mas tinha vários marx e várias mudanças internas. E aí está correto. Aí está correto. É aquela coisa lá que eu comecei criticando lá o filme do Halpec. O que é interessante é ver como as pessoas mudam de ideia para melhorar o que o... Não que o Marx virou reacionário depois. Não, o contrário. Ele foi ficando cada vez mais radical. Cada vez mais comunista. Só que cada vez ele enfoca a crítica do capitalismo e as propostas revolucionárias de uma maneira distinta. Certas coisas, por exemplo, na estratégia revolucionária ficam claras para ele depois da experiência da Comuna de Paris. Antes de ver a Comuna acontecendo, ele não tem claro certas coisas. Depois daqui, aí que se dá o rompimento com o bacunim. E diz, oh, me caiu. Você me desculpa, mas certas coisas que você fala aí estão erradas. assim não vai rolar. Enfim. Terminaram as questões. Não sei se você quer fazer alguma consideração final ou se já está. A gente tem até uma. Tem, enfim, mais 15 minutos, na verdade. A gente vai parar as duas. Enfim, isso. Não, vai voltar as duas. É, vai parar uma e volta as duas. Eu gostaria só de agradecer a participação de vocês, as perguntas que foram mandadas. E todas elas muito boas, realmente questões para eu pensar. E é por isso que eu gosto de atender esses convites, de falar, porque sempre esse diálogo é fundamental para a gente ficar repensando ou então dizendo, é, pois é, aquela questão. vou tentar responder melhor. E aí, nessas daí que se dá o diálogo. Então, essa questão de história, Marx, a história só completando, vocês vão ver, devem ter visto na semana passada, quando se falou de política e de economia, e vão continuar vendo até o fim do curso. Porque, de fato, a história é, para o Marx, a ciência, a grande ciência. ou seja, o ponto onde o conhecimento tem que ser crítico e tem que desnudar e preparar a crítica de todas as outras esferas de vida, digamos, das outras esferas de pensamento filosófica, econômica, política, etc. Tudo isso é histórico. E tudo isso tem que ser entendido historicamente. Então, esse tema, evidentemente, não tive a pretensão de esgotar aqui, até porque meus colegas devem já ter tratado, se vocês forem retomar as anotações das aulas da semana passada e mais para frente, vocês vão ver que sempre se tratou disso, de história. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.